A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da área de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater alternativas ao regime de recuperação fiscal do Estado em negociação com a União e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas com os relatores, projetos de lei 54 e 493 e 753 de 2019, no segundo turno, deputado Oswaldo Lopes. Projetos de lei 592 e 738 de 2019, no segundo turno, e 1.040 no primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei complementar nº 28 de 2019, no primeiro turno, e projetos de lei 5.175 de 2018, 876 e 1.015 de 2019, no segundo turno, deputado João Magalhães. Projeto de lei 5.161 de 2018, no segundo turno, deputado Raul Belém. Projeto de lei complementar nº 15 de 2019, no primeiro turno, deputado Leonidio Bolsas. E projetos de lei 4.074 de 2017 e 730 de 2019, no segundo turno, deputado Roberto Andrade. Olá, querido 곧. Bom ano, ano, ano. Subiu, irmãos. Subiu, não. Agora priorizou. Ele subiu, irmão? Não. Não está comprando. Não está comprando. Não estou bem não. Esses outros não vieram não, não está vendo não, esses outros? Mas, o Frederico está. É. Esses outros aqui não estão não. passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, a presidência convida a tomar assento à mesa, os seguintes convidados, como há espaço limitado aqui na mesa nós reservamos as primeiras poltronas para os convidados convidamos o senhor Wagner de Jesus Ferreira, coordenador geral do Sindicato Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais convidamos também o senhor Eduardo Couto segundo vice-presidente da Sejusmig representando Sandra Margarete Silvestrinho de Souza, vice-presidente do Sindicato Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais convidamos também o senhor Tiago Rodarte técnico em economia do DIAES técnico em economia do DIAES representando Fernando Ferreira Duarte, supervisor técnico do escritório regional departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos convidamos também o senhor Jairo Nogueira Filho secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores CUT convidamos também o senhor Jefferson Leandro Teixeira da Silva coordenador geral do Sindicato Eletro de Minas Gerais convidamos também a senhora Denise de Paula Romano coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais convidamos também o senhor Renato Barros diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais convidamos o senhor Hugo René de Souza presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais Sim faz Fisco convidamos também o senhor Geraldo Antônio Henrique da Conceição diretor coordenador do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais convidamos também o senhor Eduardo de Castro Amorim coordenador geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais convidamos também o senhor Fábio Alves Moraes diretor-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural Sinter Minas Gerais convidamos também o senhor Frederico Luiz Barbosa de Mello economista do Dia Eze convidamos também o senhor Carlos Frederico do Mour Mamed coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convidamos também senhora Priscila Gonçalves Dias Pressotti vice-presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários de Minas Gerais representando Moisa Medeiros Lasmar presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais convidamos também a senhora Tieta vice-presidente do SIS Ipizeng Soemerson Mendes Contas presente Marco Antônio Couto José Maria dos Santos Assembleia Legislativa de Minas Gerais registra e agradece a presença de todos os senhores e senhoras Passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira autora do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais Presidente João Magalhães boa tarde agradeço vossa excelência a agilidade para que nós pudéssemos marcar essa importante audiência pública cumprimento também meu colega de parlamento e de comissão deputado Raul Belen me permitam fazer uma saudação coletiva a essa mesa de peso que nós construímos aqui me permitam fazer através de uma mulher da nossa professora Denise de Paula Romano que está aqui conosco Presidente essa audiência ela tem um objetivo muito concreto pelo qual foi construída com tantos convidados e convidadas o objetivo é que nós possamos me permita também cumprimentar o deputado Guilherme que está aqui conosco o objetivo desta audiência conforme ela foi construída com este número de entidades sindicais convidadas além do Diese e da Central Sindical é que nós possamos escutar o movimento sindical sobre um assunto que tem repercussão para todos os mineiros e mineiras mas também tem uma repercussão direta na vida na vida dos servidores públicos e na prestação dos serviços públicos há um tempo o governo do estado iniciou uma campanha publicitária sobre a importância da aprovação do regime de recuperação fiscal sobre a sua essencialidade para Minas Gerais como o único caminho para que nós possamos sair da grave crise econômica em que o nosso estado atravessa aqui na assembleia nós temos discutido que não pode ser um caminho único e vários deputados e deputadas têm se manifestado contrário já ao regime de recuperação fiscal pelo seu conteúdo por saber as consequências em outro estado que já fez essa opção nós sabemos que tem uma legislação federal que estabelece as regras e os condicionantes para que o estado faça a sua adesão mas nesse processo todo durante o assembleia fiscaliza nós deputados e deputadas tivemos voz o tempo todo para questionar o governo para questionar os secretários de estado para nos posicionarmos o governo do estado tem voz por ser aí o executivo suas campanhas publicitárias a oportunidade que ele tem de ir à imprensa trazer a sua visão de mundo mas na minha avaliação falta ou faltava fazer a escuta de um segmento importante que é o movimento sindical então por isso que essa audiência ela foi construída eu tenho dois requerimentos aprovados aqui na comissão de administração pública essa audiência foi construída para que nós possamos escutar o movimento sindical a respeito não do projeto que tramita na casa mas a respeito do regime de recuperação fiscal de modo que nós possamos dar sequência em outras audiências com a escuta do executivo também embora o executivo tenha sido escutado várias vezes durante várias atividades da casa mas também em outra oportunidade para que nós tenhamos essa escuta do executivo aqui hoje é para que nós possamos dar voz a um setor importante da sociedade que não detém poder econômico que não detém condições amplas de diálogo nos meios de comunicação mas que são essenciais e que precisam ser escutados então por isso a construção desta audiência pública para que nós possamos fazer isso por isso a construção de todos os convidados aqui presentes a participação do Diese que nos fará uma apresentação com conteúdo e avaliações sobre o regime de recuperação fiscal para que ao final nós possamos dar sequência com novas atividades com outra audiência pública e possamos seguir debatendo um assunto tão importante com o setor que tem que ser escutado que são aqueles que representam os servidores públicos e portanto que prestam um serviço público à população então essas são as minhas considerações iniciais presidente para que nós possamos dar voz fazer a escuta do movimento sindical e ao final termos aí os encaminhamentos para dar continuidade a essa discussão aqui na nossa comissão de administração pública Obrigado deputada Neste momento a presidência passará a palavra aos convidados que eles porão de até 5 minutos prorrogados para as suas explanações e posteriormente dará início aos debates Convidamos o senhor Fred Luiz Barbosa de Mello economista do dia EES Com excelência tem a palavra Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes eu quero antes de tudo parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por ser autora do requerimento parabenizar também a comissão de administração pública pela realização dessa audiência eu queria começar a deputada me pediu para fazer uma apresentação geral sobre o regime de recuperação fiscal ainda que muitas das pessoas aqui presentes já o conheçam eu diria que algumas delas provavelmente conhecem a fundo e sabem do risco que ele representa agora de qualquer jeito eu queria destacar inicialmente que este tema o tema do regime de recuperação fiscal para o estado de Minas Gerais seja a grande disputa nesse momento a grande mudança ou não que pode alterar o futuro desse estado no que diz respeito ao atendimento das necessidades da população desse estado como a deputada já mencionou no início da fala dela o governador Zema desde que assumiu tem colocado o regime de recuperação fiscal como via única para solucionar o problema fiscal do estado de Minas Gerais na avaliação do Diese o Diese tem um grupo que está acompanhando que está analisando o regime de recuperação fiscal e as propostas que tem surgido na avaliação desse grupo do Diese a gente pode dizer que o regime de recuperação fiscal é um grande mecanismo de ajuste estrutural do estado mas não é uma solução estrutural para o estado de Minas Gerais no que diz respeito às finanças públicas do estado e ao atendimento das necessidades da população mineira bom a lei que instituiu o regime de recuperação fiscal ela é de maio de 2017 e desde então só o estado do Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal em que pese a situação difícil de muitos estados do país então esse já devia ser um primeiro alerta para todo mundo quer dizer se a situação fiscal dos estados é tão ruim tão precária tá difícil né porque que até o momento apenas o Rio de Janeiro aderiu e mesmo assim já está pedindo revisão renegociação adiamento e enfim alívio para as penalidades devido ao não cumprimento das regras que ele firmou com o governo federal então esse é o primeiro alerta de quão nefasto pode ser o regime de recuperação fiscal para os estados e um segundo sinal ele é muito básico na verdade ele é muito patente se a gente vai na lei que instituiu o regime de recuperação que é a lei complementar 159 e contabiliza quais são as obrigações as vedações de qual que é vamos dizer assim a vantagem entre aspas que o estado adquire ao firmar o acordo de adesão ao regime de recuperação fiscal a gente vai ver que tem um desequilíbrio um desequilíbrio matemático sobre nessa perspectiva porque a lei complementar ela estabelece sete obrigações para o estado ou seja sete medidas que o estado é obrigado a assumir doze proibições ou seja doze medidas que o estado não deve assumir duas obrigações adicionais e além disso o regime institui um conselho de supervisão do acordo do regime de recuperação fiscal que esse conselho conta com dez atribuições então a matemática é essa sete obrigações doze proibições duas obrigações adicionais e um conselho com dez atribuições que depois eu vou fazer menções essas atribuições do conselho de supervisão e ao lado disso qual é a vantagem que o estado obtém com a adesão ao regime de recuperação fiscal a vantagem entre aspas para o estado é uma suspensão temporária do pagamento do serviço da dívida do estado com a união e além disso tem também uma outra vantagem entre aspas que é a suspensão de regras da lei de responsabilidade fiscal mas então a grande vantagem é simplesmente uma um alívio temporário do pagamento da dívida isso não significa que a dívida ou parte da dívida vai ser perdoada a dívida do estado com a união significa apenas que o estado vai deixar de pagar os juros e eventuais parcelas de amortização dessa dívida durante um certo período do acordo e essas parcelas não pagas elas são incorporadas ao principal e o estado no futuro volta então a pagar essa dívida ou esse serviço da dívida que deixou de pagar durante o acordo do regime de recuperação fiscal então tem um desequilíbrio de cara a gente constata um desequilíbrio muito grande entre o que que o estado é obrigado ou é proibido de fazer e qual é a vantagem que ele assume bom eu vou passar muito rapidamente sobre algumas das obrigações e das proibições as que eu acho que são as principais e a gente então vê que o regime de recuperação fiscal coloca o acordo prevê entre as suas obrigações a obrigação de privatizar as estatais do estado a obrigação de implementar mudanças no regime de recuperação no regime próprio de previdência a obrigação de fazer com que os indicadores de despesa com o pessoal caminhem para o limite da lei de responsabilidade fiscal no prazo do acordo proíbe o estado de questionar judicialmente a dívida do estado com a união proíbe o estado de uma série de medidas em relação ao pessoal não pode ter aumento de salário criação de novo cargo nova função não pode ter carreira criar ou aumentar um adicional contratar fazer concurso enfim tem uma série de proibições para o nível para a política de pessoal estão proibidos novos convênios com municípios e organizações sociais as operações de crédito só poderão ser feitas para viabilizar o regime de recuperação fiscal não pode fazer operação de crédito de outra natureza pela lei e as despesas obrigatórias elas têm que evoluir de acordo com a inflação ou com a variação da receita corrente líquida o que for menor bom o que que pode acontecer se minas aderir ao regime de recuperação fiscal como eu antecipei para vocês a adesão vai significar um grande ajuste estrutural no estado mas não uma solução estrutural e por que que é um ajuste estrutural bom porque vai privatizar então é um ajuste no patrimônio do estado vai fazer mudanças no regime próprio de previdência na relação com os municípios ou seja um ajuste institucional do estado tem um ajuste fiscal e tem um ajuste de pessoal embutido na adesão do regime de recuperação fiscal e por que que não é uma solução estrutural para minas gerais não é uma solução estrutural para minas gerais em duas perspectivas primeiro porque o regime de recuperação fiscal não ataca dois grandes focos do problema fiscal de minas gerais um desses problemas é a dívida que o estado tem com a união e essa a dívida que o estado tem com a união ela não vai poder mais ser questionada judicialmente caso o estado venha a aderir ao regime de recuperação fiscal então esse é um problema e o fato de o estado não poder questionar judicialmente a dívida com a união também prejudica uma solução apontada pela assembleia de minas que é o ajuste de contas entre a dívida de minas com a união e a dívida da união com minas em relação a lei candir o que eu quero dizer isso é importante a gente explicar de maneira mais perfeita possível que a gente conseguir o estado não vai poder questionar a dívida que ele tem com a união bom o estado alega que a união tem uma dívida com minas decorrente da lei candir do que vigorou até aqui e a assembleia de minas propôs que fosse feito um acerto de contas entre a dívida de minas com a união e a dívida da união com minas decorrente da lei candir bom a adesão à lei ao regime de recuperação fiscal impede que minas questione judicialmente a dívida que minas tem com a união logo vai ficar mais difícil fazer a compensação da dívida de minas com a união em relação aos atrasados da lei candir e o outro grande foco do problema fiscal de minas é que na verdade e aí não é específico de minas gerais isso é uma questão comum aos estados é uma questão do pacto federativo que vigora no país os estados eles ficaram pela constituição federal eles ficaram encarregados das políticas de segurança de educação e de saúde entre outras mas essas são de particular importância para os estados bom a base tributária a base de financiamento para garantir a realização dessas políticas públicas ela não ficou muito bem muito adequadamente indicada pela constituição federal ou seja tem um problema estrutural de financiamento de incompatibilidade entre as atribuições do estado e qual é a base de financiamento para o exercício dessas atribuições que o regime de recuperação fiscal não contempla e portanto o regime de recuperação fiscal não ataca os grandes problemas do financiamento das políticas públicas no estado e o que que vai pode acontecer caso Minas venha aderir o que vai acontecer com Minas lá na frente Minas na verdade vai estar enfraquecido do ponto de vista de instrumentos e recursos que tem para realizar as políticas públicas para prestar serviços públicos na quantidade e na qualidade necessárias e vai contar também com menos instrumentos para fazer políticas de desenvolvimento no estado e por fim caminhando para o término da minha exposição inicial eu queria alertar que além de todos esses problemas mais referentes às funções do estado às políticas públicas e ao atendimento das necessidades da população mineira que o regime de recuperação fiscal ameaça ele ainda coloca uma outra ameaça que é uma ameaça mais de um outro tipo que é a ameaça à democracia porque esse conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal ele vai ter praticamente uma atribuição de intervenção nas atribuições e nas funções do estado de Minas Gerais então esse conselho que é composto de três pessoas das quais duas pessoas são indicadas pelo governo federal esse conselho usurpa funções ou seja ele toma as funções do executivo e do legislativo mineiros impedindo então que a população mineira pressione os seus representantes para melhoria do atendimento do serviço público para o atendimento das suas necessidades uma vez que esse conselho de supervisão vai ficar imune a essas pressões e vai ter então usurpado as funções e as prerrogativas dos poderes executivo e legislativo do estado nesse sentido o regime de recuperação fiscal ele coloca também uma ameaça de fazer com que o legislativo e o executivo eles se coloquem sob servidão voluntária do governo federal e servidão voluntária é quase como se fosse um contrassenso quase como se o estado quisesse se colocar numa posição servil ao governo federal na medida em que ele venha a aderir a esse regime de recuperação fiscal então do ponto de vista futuro do estado espero que eu tenha conseguido deixar claro a grande ameaça que representa o regime de recuperação fiscal para as políticas públicas para o serviço público para a capacidade do estado desenvolver políticas de desenvolvimento de combate à pobreza e à desigualdade obrigado 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 doutor Frederico na sequência vamos ouvir todos os convidados como nós temos um número elevado nós solicitamos aos senhores e senhoras convidados que atenham-se ao tempo de cinco minutos na sequência convidamos o companheiro Wagner de Jesus Ferreira coordenador geral sindicato servidores da justiça segunda instância estadunas gerais sim justo tem vossa excelência a palavra o Wagner o Wagner se entende até disso o Wagner o Wagner se entende até disso o Wagner vamos lá boa tarde aos companheiros e companheiras agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela audiência pública relevante importante nesse momento momento de ataques mesmo aos direitos funcionalismo os trabalhadores em geral estão taxando até o seguro desemprego agora então a situação está complicada viu deputado João Magalhães os companheiros precisam estar juntos mais do que nunca então toda essa turma aqui hoje já representa a nossa frente de defesa de Minas Gerais de defesa não só dos interesses dos trabalhadores públicos de Minas Gerais e preparando para essa audiência de hoje ontem eu estava lendo aqui o jornal o tempo e a matéria de capa Eduardo era o seguinte um quinto da população de Minas vive com até 420 reais são quase 5 milhões de mineiros vivendo com essa renda 4,18 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza no nosso estado é muita gente é muita gente e quando a gente vê tudo que o Fred falou aqui do regime de recuperação fiscal que vai proibir concursos que vai privatizar tudo a Semig a Copasa tem a Codemig para a gente tem Nióbio para discutir também enfim quando a gente vê toda essa privatização toda ao mesmo tempo que privatiza proíbe a expansão da atividade do estado quando eu proíbo concurso por exemplo então eu estou congelando educação serão menos professores estou congelando segurança pública serão menos policiais menos justiça Eduardo menos tudo menos saúde essa turma toda que está aqui serão menos o tempo todo então serão menos concursos como que a gente então vai resolver esse tipo de problema quando eu tenho 4 milhões de mineiros abaixo da linha de pobreza então realmente fica difícil não sei se alguém aqui vai conseguir explicar como que a gente vai atender as demandas das pessoas mais carentes num cenário desse então a questão vai muito além aqui de proibir reajuste de proibir carreira etc a questão vai muito além a gente está discutindo aqui o modelo de estado que a gente vai ter a partir do regime de recuperação fiscal que é tão bom que só o Rio aderiu o Rio Grande do Norte não aderiu Rio Grande do Sul não aderiu Mato Grosso do Sul enfim são estados que também passam por dificuldades financeiras e nenhum deles aderiu a esse regime que é desde 2017 tão bom que ele é passado dois anos apenas o Rio aderiu e não consegue avançar nas políticas públicas daquele estado e aí todo mundo sabe a situação do nosso estado do Rio de Janeiro lá também então enfim essas são as considerações iniciais mas lendo a mensagem do governador fala também de questão previdenciária mensagem que encaminhou o projeto 1202 e aí é bom a gente também pegar um pouco da história a história até recente em 2013 por exemplo dentro da questão previdenciária estávamos que a maioria das pessoas aqui estávamos aqui contra a extinção do Fumpeng por exemplo todo mundo lembra Beatriz lembra a gente estava junto aqui nas comissões e o governo do governo Anastasia naquela época abaixo do governo dizia que iria acabar com o fundo de previdência e que não teria problema não teria problema porque o estado iria garantir as aposentadorias e pensões dos servidores públicos todo mundo aqui lembra que era dito isso em cada comissão em cada plenário que não teria problema que pegar aqueles recursos para jogar no caixa no caixa único do estado lá no FUNFIP que é o famoso buraco sem fundo previdenciário que não teríamos problema e estamos aí há seis anos e o governo está falando que tem problema e tem problema previdenciário mas não teria problema para Minas Gerais foram 3,5 bilhões o fundo pagaria as aposentadorias e pensões de quem ingressou no serviço público a partir de 2002 então quando o fundo iria começar a pagar as aposentadorias e pensões em 2013 ele foi extinto e o dinheiro sumiu essa foi a verdade junto com ele a autonomia financeira do Ipseng que a luta neste ano a gente conseguiu a deputada Beatriz liderou essa batalha aqui na Assembleia com um conjunto de deputados é claro conseguiu recuperar a questão do Ipseng mas os 3,5 bilhões do FUNPENG foi para o Brejo então assim aí a gente adere na hipótese de aderir ao regime de recuperação fiscal não pode fazer um tanto de coisa e como que a gente vai fazer depois porque esse exemplo da Previdência é claro que esse tipo de política pública acaba penalizando demais a gente está aqui com o problema da Previdência bom lembrar também ainda nesse tema da Previdência que desde 2014 Minas tem a Previdência complementar então os servidores públicos de Minas Gerais que ingressaram a partir de 2014 já estão submetidos ao teto do regime geral do INSS e a gente tem que repetir isso porque a mídia diz o contrário todo servidor público está estourando teto ganha mais que na iniciativa privada então é bom registrar que Minas Gerais já também está no teto do regime de Previdência então já fez aí uma linha de corte na questão previdenciária então a alternativa não é o regime de recuperação fiscal por tudo que o Fred disse aqui não vamos ficar chovendo é numa olhada a gente tem um problema de queda de receita essa que é a grande questão queda de receita então a gente tem que fazer o Estado arrecadar tem que gerar receita tem que ter consumo tem que tem que arrecadar para poder resolver a questão porque só o regime de recuperação fiscal sem uma política de geração de receita não vai adiantar e é claro que isso não é só Minas Gerais é um problema conjuntural do Brasil etc políticas que vão fazer a geração de receita porque não adianta porque daqui três anos mínimo não é isso de adesão ao regime de recuperação fiscal a população mineira vai virar o Chile não vai todo mundo para a rua porque se não vai ter investimento público nas demandas da sociedade se esses quatro milhões de mineiros que estão vivendo abaixo da linha da pobreza o pessoal não vai aguentar vai para a rua e a gente vai ter que voltar para rediscutir o fim do regime de recuperação fiscal o problema é que as marcas que podem ficar podem ser de difícil reparação como é o caso da extinção do Fumpeng como que recupera depois como que a gente volta a ter aquele recurso em caixa então a gente passa por uma questão de receita a questão da lei Candi é um recurso de Minas de grande monta que pode ajudar bastante tem toda uma frente parlamentar da sociedade mineira suprapartidária vamos dizer assim é nessa questão é consenso então acho que esse é o primeiro caminho que a gente precisa enfrentar de uma forma verdadeira também tem que ter um engajamento junto aos parlamentares mineiros no Congresso Nacional todos eles os senadores e deputados para garantir que essa receita esse dinheiro que é de Minas Gerais ele venha para Minas Gerais o dinheiro é nosso esse dinheiro é de Minas Gerais e ele tem que vir o mais rápido possível a gente já está caminhando para o final do ano um ano já está indo embora então o governo tem mais três anos o governo tem que liderar essa agenda também e a gente tem três anos mas a gente tem que discutir também outras receitas no Estado e aí eu vou ser ousado aqui de trabalhar em cima dessa questão de aumento de impostos como a medida imediata porque as demandas políticas são mais lentas vamos dizer assim demoram um pouco mais a gente está no final do ano não é novidade mas a gente tem por exemplo dentro do tema aqui que é buscar alternativa a gente tem que buscar alternativa para sair dessa situação e enfrentar os quatro milhões de mineiros que vivem abaixo da linha de pobreza que vivem com 420 reais por mês tem projetos no Congresso Nacional que discute por exemplo o reajuste do ITCD que é aquele imposto de soberança sobre herança Minas Gerais por exemplo cobra 5% pela pesquisa que eu fiz rápida de ontem para hoje Minas Gerais cobra 5% e é permitido cobrar até 8% Goiás para quem gosta do Ronaldo Caiado cobra 8% e numa conta básica ainda sem aprofundar a gente teria uma arrecadação de 5 para 8 de 600 milhões no ano aproximadamente 600 milhões no ano está numa conta aqui por baixo sem aprofundar muito que não deu tempo então esse imposto por exemplo pega quem tem grandes patrimônios não pega os 4 milhões de mineiros que vivem com 420 reais porque eles não tem renda para ter patrimônio não tem renda para ter patrimônio então é uma discussão que eu deixo aqui para registrar e depende só do governo do estado não depende do governo federal de ninguém passar o ITCD de 5 para 8 é popular aumentar imposto é antipopular não é o momento mas precisamos fazer a discussão porque a gente está falando aqui acredito que de 2, 3% dos mineiros contra 97% dos demais mineiros então a gente tem que discutir várias alternativas aqui não podemos ter uma visão única dessa questão fiscal do estado mas o regime de recuperação fiscal na nossa visão não vai contribuir para resolver as políticas públicas do estado como essa que eu citei aqui que são urgentes obrigado Wagner concedo a palavra ao senhor Eduardo Couto segundo vice-presidente da Sergios Mig representando Sandra Margareth Silvestrinho de Souza vice-presidente do sindicato servidores da justiça de primeira instância do estado de Minas Gerais tem em vossa excelência a palavra muito obrigado uma boa tarde a todas e todos quero cumprimentar os parlamentares presentes parabenizar Beatriz Cerqueira pela iniciativa acho que esse espaço aqui é necessário para a gente construir um estado realmente democrático quero cumprimentar os companheiros companheirais sindicalistas e os presentes pois bem eu queria muito já foi dito dos prejuízos que o regime de recuperação fiscal caso aderido pode representar para os mineiros e aqui a gente não está falando só de prejuízo para servidor público porque tem prejuízo para o servidor público tem prejuízo para o serviço público mas o prejuízo maior é para os mineiros pois bem eu queria fazer um paralelo de como a União o governo federal ele é benevolente com as empresas com os bancos a gente tem por exemplo o PROER lá da época do FHC que foram concedidos 20 anos lá para os bancos e a gente tem bancos ainda que ainda dê Banco Nacional Banco Econômico ainda tem 13 anos para pagar então chega a absurdos 33 anos para recuperar essas receitas enquanto para os entes federados é uma proposta dessa de 3 anos 3 anos em que a dívida não é quitada é apenas uma suspensão do pagamento tão somente a suspensão os juros continuam rolando então daqui a 3 anos a dívida vai estar maior e aí qual é o projeto do governo para ampliar a receita porque se você não amplia a receita chega daqui a 3 anos você tem que pagar essa dívida que está maior e aí tem um agravante maior ainda que não foi dito que tem uma previsão aí de garantia que o Estado dê as receitas como garantia então imagina o caso do Rio de Janeiro que já foi dito mas é bom frisar foi aderido em setembro de 2017 e em setembro de 2020 teria que começar a pagar o secretário ela já sinalizou que eles não tem condições de pagar a dívida é impagável e no nosso caso de Minas não se vê um projeto não se fala num projeto de recuperação ou de ampliação de receitas daqui a 3 anos os juros rolaram a dívida vai estar maior não vai ter condição de pagar porque não tem esse projeto e aí as próprias receitas do Estado podem ser dadas como garantia então aí que não vai ter dinheiro para pagar funcionalismo não vai ter dinheiro para pagar o médico para pagar o professor não vai ter o dinheiro para repassar para os municípios que os municípios já estão sofrendo muito então esse é um grave problema então aqui a gente tem que colocar numa balança prerrogativas e obrigações foi falado aqui de 7 12 obrigações venda de estatais isso pode resultar em aumento de tarifa para os mineiros e são estatais estratégicas Copasa Semiga é a água e a energia e quais as prerrogativas a única prerrogativa concreta é a suspensão do pagamento de uma dívida então a pergunta que eu faço Beatriz Serqueira esse projeto é um projeto de solução dos problemas do Estado ou é um projeto de solução do problema deste governo porque nós não precisamos aqui de um projeto para resolver o problema deste governo porque esse governo vai passar como muitos outros passaram outros virão e essa dívida continuará nas costas dos mineiros então que projeto é esse? é a solução do problema do Estado ou é a solução do problema desse governo? nós temos que nos fazer essa pergunta eu queria chamar atenção para mais um aspecto nós no âmbito federal no plano do congresso chegou lá o plano mais Brasil o plano mais Brasil ele tem a previsão de redução de 25% da remuneração dos servidores aí muita gente até comemora porque pegaram uma pequena casta de servidores públicos que ganham muito que eu não preciso citar aqui quem são todo mundo sabe quem são e a grande massa usar essa pequena casta para demonizar a grande massa de trabalhadores que são os professores são os enfermeiros as professoras os médicos os serventuários da justiça os policiais os bombeiros policiais civis os agentes penitenciários essa grande massa não é privilegiada ela não é então estão pegando essa pequena casta para demonizar o servidor público o professor que está lá na sala de aula ganhando muito mal por sinal o médico do SUS o enfermeiro do SUS o serventuário da justiça enfim além do plano mais Brasil que faz essa redução de 25% nós temos agora no âmbito do estado o regime de recuperação fiscal que se aderido como muitos já falaram proíbe a realização de concursos então você está reduzindo pelos 25% porque não é reduzir só 25% do salário você reduz 25% do salário e reduz 25% da jornada então é 25% a menos de serviço público prestado ao cidadão nas escolas nos hospitais nos fóruns na rua e o regime de recuperação fiscal vai congelar a concurso e congelar a posse então é a precarização total do serviço público aqui não é só o interesse do servidor aqui é o interesse do cidadão mineiro como a gente está aqui discutindo só para finalizar a gente está discutindo aqui soluções alternativas ao regime de recuperação fiscal então nós temos sim deputados e deputadas que aprofundarmos o discurso pelo fim da lei Candir pela revisão da lei Candir como é isso nós devemos 85, 90 bilhões mas nós temos 135 bilhões de reais para receber nós colocamos ali na campanha junto com a FENG o Sindifício uma mala aqui na praça da Assembleia em tamanho real que seria suficiente para colocar 135 bilhões de reais em nota de 100 e aí populares iam sendo parados na rua e elas perguntavam o que é isso não, isso é o dinheiro que Minas tem para receber da União 135 bilhões de reais então como é que é isso nós vamos precarizar acabar com o serviço público vender nossas estatais estratégicas e essa dívida não vai ser cobrada nós tivemos uma audiência de conciliação Beatriz no STF e o governo teve lá o governo federal o advogado-geral da União assim sem o mínimo compromisso conciliatório sem nenhuma proposta sem ao menos reconhecer que deve e nós sabemos que deve pois a lei Candir ela isentou de ICMS os produtos semi-elaborados e primários mas ela tem a previsão que a União tinha que ressarcir os estados e as prejuízas não foi feito então aqui já como encaminhamento para encerrar a gente tem que aprofundar a discussão pelo fim da lei Candir discutir a ampliação de receitas do estado e para finalizar nós precisamos fazer uma auditoria também nessa dívida a dívida pública da União foi auditada uma auditoria cidadã e lá foi constatado prescrição de dívida juros ilegais juros sobre juros e a dívida mineira ela já foi auditada deputado sabe-se se há prescrição se há juros sobre juros então nós precisamos fazer essa auditoria e eu agradeço parabenizo e fica a pergunta o regime de recuperação fiscal é a solução para o estado de Minas Gerais e para os mineiros ou é a solução para este governo Minas não acaba com esse mandato desse governo Minas continua e a dívida vai ter que ser paga se o regime de recuperação fiscal se o estado aderir porque nem discutir já foi dito que judicialmente nós não podemos depois tá muito obrigado Obrigado Eduardo Couto na sequência concedo a palavra ao doutor Jairo Nogueira Filho secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores CUT tem boa excelência a palavra Obrigado deputado pela referência mas eu ainda não sou doutor não sou eletricista ainda da SEMIG quero comentar aqui a Beatriz Serqueira nosso deputado os deputados aqui presentes Raul Belém companheiro Guilherme está ali também no sentido a gente fazer um debate sobre essa questão do regime de recuperação fiscal nos traz algumas preocupações a gente teve nas últimas eleições um grande processo de rede social dos candidatos de promessas e houve uma grande promessa desse do Zema de que seria faria o novo em Minas Gerais faria o novo e algumas pessoas acreditaram um bom número de pessoas acreditaram e votaram nesse governo esperando o novo o que a gente tem percebido através desse processo do regime de recuperação fiscal da proposta de privatização das empresas estatais é que ele está fazendo mais do mesmo ele não está trazendo nenhuma novidade aqui para o Estado de Minas Gerais nenhuma novidade para o povo mineiro num debate que deveria ser feito com o povo mineiro aqui na Assembleia e com a população de qual que seria a saída para Minas Gerais já foi colocado aqui pelos companheiros que falaram anteriormente tem proposta para isso mas o que a gente vê é um copiô-colô do governo Zema com relação ao que está colocado no Brasil ele pega uma proposta de um regime de recuperação fiscal que vem do governo Temer do desgoverno do golpista Temer nem novidade do governo Bolsonaro é esse processo do regime de recuperação fiscal é um processo que vem do governo Temer como já foi dito aqui apenas um Estado aderiu e já está arrependido da adesão que fez então já está comprovado que o regime de recuperação fiscal não vai dar certo mas mesmo assim o governo Zema insiste em trazer essa proposta para Minas Gerais mesmo com a comprovação que os outros Estados não aderiram já foi feito o estudo foi feito aqui em Minas Gerais no último governo que estava aqui foi feito nos outros Estados eu lembro de ter participado de audiência no Rio Grande do Sul onde o governo do Rio Grande do Sul colocou que não era mesmo com toda a dívida daquele Estado não era interessante para o Estado adesão ao regime de recuperação fiscal porque ele não trazia solução para o problema do Estado o governo do Rio aderiu a gente sabe da forma que aderiu de uma pressão que houve na época do governo que lá estava e agora há um arrependimento do atual governo do Estado do Rio de Janeiro entendendo que esse regime não muda em nada a vida das pessoas e tem coisas como foi dito aqui pelos companheiros anteriormente tem coisa que não tem volta gente se passa uma proposta dessa de regime de recuperação fiscal além de todo o mal que ele traz para o funcionalismo público além de todo o problema que vai trazer para a grande maioria da população mineira que depende dos serviços públicos você tem colocado aí três empresas importantíssimas no Estado que vão embora e não voltam mais tem se falado muito de CEMIG Copasa mas deputada Beatriz a GASMIG é 100% CEMIG caso a CEMIG seja vendida a GASMIG vai toda para quem comprar a GASMIG tem um potencial de gás natural aqui no Estado de distribuição desse gás de potencial de crescimento que ela pode se tornar uma empresa maior que a CEMIG que é compara em pouco tempo se ela começar a fomentar além do gás para as indústrias se a GASMIG já está pronta esse projeto a gente fez esse debate em 2014 quando eles tentaram através de uma PEC retirar a GASMIG do Estado de Minas Gerais vender a GASMIG foi feito esse debate para a população aqui na Assembleia um debate muito forte a GASMIG tem o potencial de gás para a residência que hoje só tem na zona sul de Belo Horizonte perto de Nova Lima está lá como experimento e quem está lá que tem um poder adquisitivo um pouco um pouco não bem maior que nós todos que estamos aqui nessa sala e quem está nos assistindo está gostando muito do gás natural na sua casa que é um produto barato seguro que a pessoa além de usar na questão do fogão lá do alimento ela usa também no chuveiro usa em outras atividades dentro da casa dela o potencial para esse gás ir para as residências é muito grande se for para as residências a GASMIG vira uma potência dentro de Minas Gerais então quem está comprando a CEMIG quase que de graça leva a GASMIG de lambuja nesse processo isso o governador não fala na sua rodada que ele faz pelo Estado falando um tanto de inverdades sobre a questão da privatização de CEMIG e Copaz e não coloca essa questão da GASMIG também que é muito importante além de perdermos a autonomia de uma CEMIG que foi construída pelo povo mineiro que foi paga pelo povo mineiro e de uma Copaza que nós estamos vendo agora um debate importantíssimo da possibilidade da região metropolitana de Belo Horizonte ficar sem água por conta do crime de Brumadinho do roupimento daquela barragem do rio Paraupeba e quem está lá atuando para tentar resolver o problema não é a Vale é a Copaza Copaza está na atuação de projeto para tentar viabilizar o abastecimento de água para Minas Gerais para a região metropolitana de BH então a importância dessas empresas em tecnologia a importância dessas empresas em desenvolvimento social é muito grande a possibilidade da GASMIG trazer um conforto uma melhoria de vida das pessoas é muito grande nesse momento de crise que nós estamos vivendo e o que se fala é o mais do mesmo vão vender vão vender para quê e para quem é como disse o companheiro que falou anteriormente é um projeto parece que é um projeto só do governo do atual mandato vendo para um conjunto de amigos empresários poder comprar uma SEMIG uma Copaza uma GASMIG poder ficar com a previdência dos servidores públicos do estado parece um combinado entre empresários que ganharam o governo me parece que não sabem o que estão fazendo aqui em Minas Gerais parece que não entenderam ainda que estão governando um dos maiores estados da república e que o povo daqui tem outras pretensões além dessas colocadas pelo governo Zema que não traz nada de novo para o povo mineiro com relação ao estado de Minas Gerais então nos traz uma grande preocupação essa proposta do regime de recuperação fiscal é um modelo também desse governo não fazer o debate com a sociedade vai para a imprensa para a grande mídia porque ele tem dinheiro para isso coloca a sua posição não dá abertura para o debate por contrário ao que está sendo colocado para poder vir novas propostas aqui para Minas Gerais para a gente tentar resolver o problema do nosso povo então traga essa mensagem vários movimentos sindicais estão aqui presentes há uma preocupação muito grande sim do funcionalismo público mas há uma preocupação nossa enquanto agentes que atendem a população de Minas Gerais a piora do nosso serviço vai ser grande caso esse regime de recuperação fiscal passe nós já estamos vivendo aqui um caos no estado começamos a viver agora esse ano a partir da lei que foi aprovada onde você congela os investimentos em saúde e educação eu fico vendo também o governo falar que se vender semigopaz ele vai investir mais saúde e educação como se está proibido por lei pelo que passou em 2016 2017 não pode ter investimentos acima da inflação como é que ele vai fazer isso então mente para o povo que vai vender que vai solucionar o problema e não vai a venda da semig não soluciona nada aqui no estado de Minas Gerais não resolve a vida do povo mineiro e nós vamos perder um grande patrimônio e nós já estamos fazendo um debate fizemos um governo passado tentamos nesse governo que não faz abertura de debate com a população a como a semig e a copaz contribuir na ajuda para melhorar o estado de Minas Gerais a gente podia estar discutindo aqui royalties sociais tanto da semig quanto da copaz da sua arrecadação para vir para o estado de Minas Gerais para investir exclusivamente em saúde e educação mas esse tipo de debate parece que o governo não quer fazer isso é possível fazer enquanto empresa pública isso é possível fazer enquanto o governo do estado for quem manda nessas empresas se ele fala que a gestão é de cabide de emprego que a gestão é incompetente ele está falando que o estado é incompetente ele está falando que o governo a Zema é incompetente de administrar uma empresa no porte semig copaz e gasmig porque todos os funcionários da semig são concursados talvez as pessoas não saibam disso mas os funcionários da semig são concursados no último concurso que a empresa fez um eletricista esse que está hoje debaixo de chuva tentando normalizar o sistema da semig ganha um salário de R$ 1.900 um outro trabalhador da semig que não é concursado que foi indicado pelo governador que está lá como presidente da empresa o seu credor vino ganha próximo de R$ 90 mil por mês R$ 86 mil por mês quem colocou ele lá não foi o concurso público quem colocou ele lá foi o governador Zema ganhando esse salário e agora com um bônus para nossa surpresa em menos de um ano que ele está na empresa Beatriz vai ganhar um bônus de R$ 600 mil da empresa não sei o que o credor vino fez sim não sei o que o senhor credor vino fez na semig para merecer um bônus de R$ 600 mil e aí fala-se que é o novo que vai mudar a realidade do estado mudar como se está acabando a prática anterior de governos anteriores a semig tem o potencial de gerar 30 mil empregos no estado através de concurso público 30 mil empregos Copasa mais de 15 mil empregos sem a possibilidade de gerar para tirar o nosso povo que está aí do que o companheiro já colocou aqui vivendo abaixo da linha da pobreza para a nossa juventude ter expectativa aqui em Minas Gerais a coisa está mudando mas nem isso é colocado como debate já concluo de gentileza só se fala em vender a semig em vender a Copasa e empresas tem possibilidade terminando a minha fala tem possibilidade de tirar parte da sua arrecadação para ser investida em saúde e educação no estado de Minas Gerais isso é possível fazer empresas que tem condição de gerar emprego de qualidade em Minas Gerais isso é possível fazer através de concurso público que é democrático que a nossa juventude poderia estar aí pleiteando um bom serviço na semig e na Copasa e atender bem a população de Minas Gerais e só se discute o antigo que é vender semig vender Copasa vender gasmig prejudicar o funcionalismo público através de um regime de recuperação fiscal que já está comprovado para todos nós que não vai dar certo em Minas Gerais então terminando você que está aí nos assistindo ao vivo pense bem vê o que nós estamos colocando aqui se é verdade ou se é mentira as pessoas hoje ficam em dúvida hoje tem internet que facilita entra na internet e vê o que foi o regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro entre na internet e veja o que foi a privatização da empresa de energia do estado de Goiás que aí você vai ver o que nós estamos falando aqui de seriedade do que pode acontecer agora sem nenhum debate e no ano que vem não ter mais volta para o povo mineiro que vai ficar sem duas grandes empresas com o regime de recuperação fiscal que vai trazer o atraso para Minas Gerais e nada de novo para Minas Gerais muito obrigado obrigado Jairo Nogueira na sequência concedo a palavra ao senhor Jefferson Leandro Teixeira da Silva coordenador geral do CINDI Eletro de Minas Gerais de Minas Gerais tem a palavra Vossa Excelência cumprimentar deputada Beatriz Serqueira parabenizar pelo requerimento agradecer o convite cumprimentar deputado Raul Belém deputado João Magalhães aí membro da comissão por propiciar esse importante debate nós do CINDI Eletro entendemos que o regime de recuperação fiscal ele é um desajuste fiscal para o estado de Minas Gerais porque dentro das 21 condicionantes à adesão do regime todas as propostas para nós em caráter geral ele ataca diretamente a geração de emprego ele ataca diretamente a uma condição da economia local já que vai arrochar o salário de mais de 340 mil servidores e há de se considerar que esse arrocho ele vai impactar na economia aqui no estado sobretudo na economia local e ele é um ataque à soberania que é o tema que nós vamos buscar aprofundar aqui nessa audiência vender a academia acho que não dá para deixar de mencionar o que aconteceu com a Vale a privatização da Vale e as consequências dessa privatização e o nióbio como uma riqueza mineral que Minas Gerais tem em abundância sobretudo na cidade do governador ela deve ser tratada como uma administração pública que não priorize o lucro e que priorize uma extração que ela seja equilibrada economicamente ambientalmente e socialmente nesse mesmo sentido a insistência do governo do estado em privatizar Semig e Copasa também é um ataque à soberania no que diz respeito a água e a utilização das atividades econômicas ligadas diretamente à água o que aconteceu com com as represas as barragens em Mariana e Brumadinho as represas da Semig também elas podem estar comprometidas com o processo de privatização porque a Semig hoje ela tem equipes de monitoramento de barragem que faz todos os estudos para garantir a integridade dessas barragens a Vale também tinha um setor que chamava doce gel e que fazia todo o estudo e pesquisa sobre todo o processo da lava de mineração a privatização o que que fez da Vale o primeiro setor a ser extinto na Vale foi a doce gel porque obviamente era um setor que dependia de investimento e não trazia uma rentabilidade imediata Semig vai acontecer a mesma coisa e aí imagina qual o impacto do rompimento de uma barragem hidrelétrica que tem ainda um acúmulo maior de represamento de água em relação às represas as barragens de rejeitos e obviamente a privatização da Semig no que diz respeito a soberania e a utilização das águas nós temos acompanhado o que já aconteceu aqui em Minas Gerais sobretudo a usina de Jaguara em 2017 foi privatizada e a usina de Jaguara ela é margeada por um importante balneário que atende classe média classe média alta e em 2018 as águas da represa diminuíram de tal modo que todas as embarcações desse balneário da lagoa do balneário ficaram encalhadas e quando as autoridades locais foram questionar Jaguara a resposta foi simples a atividade prioritária desta represa é geração de energia as outras são secundárias total desrespeito às demais atividades econômicas que fazem uso das águas seja para turismo seja para irrigação seja para lazer qual atividade for ela não vai será respeitada obviamente com a privatização então aos impactos sobre essa proposta de privatização já está constatado em estudos no Brasil o aumento da tarifa da energia elétrica o diaese departamento intersindical de estudo estatístico socioeconômico fez um estudo desde a primeira empresa a ser privatizada no Brasil a companhia de energia elétrica do espírito santo a excelse foi privatizada em 1995 e o diaese fez um estudo sobre qual foi o reajuste acumulado da tarifa de energia de 1995 a 2015 e comparou com o reajuste acumulado da inflação no mesmo período a inflação acumulada de 1995 a 2015 foi de 342% tarifa de energia foi de 751% mais que o dobro em setembro de 2017 quatro importantes usinas da CEMIC foram privatizadas Jaguara, Miranda Volta Grande e São Simão essas usinas recebiam de tarifa 66 reais por cada mega hot hora de energia gerada e o governo federal o então presidente ilegítimo Michel Temer ofertou no edital de venda dessas usinas o valor de tarifa 142 reais por cada mega hot hora de energia gerada mais que o dobro o impacto fruto das privatizações e obviamente a precarização do fornecimento de energia elétrica e do atendimento aos consumidores de energia elétrica haja visto o que está acontecendo no estado de Goiás a Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu deputados da Assembleia Legislativa de Goiás para trazer o caos sobre as condições do fornecimento de energia e do restabelecimento de energia no estado de Goiás a precarização a precarização da empresa energética de Goiás que foi privatizada se não me engano em fevereiro de 2017 em menos de dois anos já há um caos generalizado no estado onde agropecuaristas estão manifestando na porta da companhia energética requerendo melhores atendimentos a esses produtores rurais no mundo também há pesquisas o Transnet no Instituto ele é sediado em um país da Europa não me lembro qual país agora mas ele fez uma pesquisa sobre as privatizações e as privatizações que ocorreram no final da década de 90 início dos anos 2000 hoje 884 empresas que foram privatizadas nesse período estão sendo reestatizadas pelos estados pelos países entendendo que a tarifa de energia tiveram aumentos abusivos não só de energia elétrica foram privatizados empresas de energia elétrica de saneamento de transporte de gás das 884 empresas mais de 300 empresas eram do setor elétrico e as empresas do setor elétrico foram estão sendo reestatizadas pelos abusivos aumentos reajustes da tarifa de energia elétrica e pela precarização do setor então o Brasil vai na contramão do que o resto do mundo está dizendo que tem que ser estatal o Brasil está dizendo que tem que ser o Brasil não alguns representantes de governos estão dizendo que tem que ser privado é importante ressaltar que essas usinas que eu citei que foram privatizadas em 2017 elas não foram leiloadas quem comprou não foram empresas privadas foram estatais estrangeiras a Spic que é uma estatal chinesa comprou a maior usina a usina de São Simão as usinas de Jaguari e Miranda quem comprou foi uma estatal francesa e volta grande foi uma estatal italiana então o mundo buscando ampliar seu parque gerador ultrapassando os limites das suas fronteiras e aqui no Brasil alguns governos dizendo que é necessário privatizar a demonstração que estamos na contramão da lógica da prestação de serviços e da estratégia desses setores mas é importante a gente ressaltar algumas questões aqui o governo de Romeu Zema ele já está antecipando a privatização da CEMIG ele está tomando várias medidas para reduzir o custo da CEMIG para melhorar o interesse àqueles que querem comprar então esse ano em fevereiro e março o governo reduziu 50 bases operacionais ele desativou 50 bases operacionais em várias regiões do estado o resultado disso é afastar aquele eletricista da CEMIG que faz o primeiro atendimento comercial e o primeiro atendimento de urgência sobretudo ao restabelecimento de energia ele distanciou esses eletricistas já que fechou bases operacionais em alguns municípios e transferiu esses trabalhadores a cidades polos do estado de Minas Gerais segundo semestre fecharam uma importante base operacional na região norte do município de Belo Horizonte no bairro São Gabriel que atendia mais de um milhão de consumidores também transferindo esses trabalhadores para uma base operacional no bairro Camargos então a região da Serra do Cipó ela é emblemática para a gente porque ela era atendida por uma base operacional em Jaboticatubas então o governo fechou a base operacional de Jaboticatubas os trabalhadores foram transferidos para São Gabriel já colocou uma distância enorme sobretudo para o restabelecimento da energia elétrica e agora transferiram todos esses trabalhadores de São Gabriel para o anel rodoviário na base do bairro Camargos distanciando ainda mais os eletricistas dos consumidores depois a gestão da empresa faz o que foi chamado de uma grande reestruturação destituir 42% do cargo de gestão da empresa mostrando que o projeto de privatização não defende ninguém ele ataca todos os trabalhadores independente da sua condição hierárquica na empresa há 15 dias desativaram uma usina termoelétrica importante para a garantia disponibilidade de energia elétrica ao sistema já que as termoelétricas são acionadas quando há indisponibilidade de águas nas represas para gerar energia elétrica e atender toda a demanda e agora também atacando o acordo coletivo dos trabalhadores querendo reduzir folha dos trabalhadores uma prática que ela é contrária a uma lógica da economia que visa fomentar a economia e não retroceder a economia porque quando você investe em geração de empregos investe no reajuste salarial no mínimo inflacionário para acompanhar a inflação dos produtos a serem consumidos você está colocando esses trabalhadores na condição do poder de compra que vai fomentar o mercado local é a compra na padaria é a compra no supermercado local é na farmácia é uma viagem que se faz e isso faz girar a economia local e nós acreditamos que tanto a privatização como os demais pontos do regime de recuperação fiscal 21 são 21 pontos para adesão eles vão impactar negativamente na economia e vão também entregar a soberania que a Vale é o melhor exemplo que a privatização ela não deu certo aqui no Brasil obrigado agradecer mais uma vez e colocar o Cindialeta à disposição para a gente continuar esse debate obrigado Jefferson eu concedo a palavra ao deputado André de Jesus para suas considerações iniciais boa tarde a todas boa tarde a todos trabalhadores lutadores sindicalistas cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira parabenizar pela iniciativa dessa de abrir esse debate tão importante para o nosso estado e a senhora abrindo já esse debate para a gente entender do que nós estamos falando de recuperação fiscal do que está sendo proposto por esse estado e agradecer também e já está parabéns pelo presidente que está aqui e já me concedeu a palavra considerando que a mesa está grande eu não vou me delongar mas estou aqui para dizer que de fato a gente precisa entender melhor de que resposta que o governo desse estado está dando para essa crise que não é nossa porque até porque nós estamos na primeira vez que eu assumo um mandato eletivo e dizer que o nosso estado tem respostas para a nossa economia que precisa ser debatida inclusive a taxação da mineração é extremamente importante nós tivemos ao longo desses oito nove meses que nós estamos aqui na casa denunciando um estado hoje refém de uma economia que está assentada na extração de minério que detona o nosso estado mas não traz retorno então é muito grave quando a gente nesse momento está falando de recuperação e aprofundando a nossa dívida com o governo federal porque a proposta de recuperação fiscal de um regime de recuperação já começa o regime que é um controle sobre o nosso estado feito pelo governo federal é totalmente incabível jamais pensar que para dar uma resposta para a dívida desse estado a gente tem que inclusive questionar se estamos devendo mesmo porque o que a gente vê é uma capitalização em cima da nossa vida a vida de nós mulheres de nós trabalhadores essa dívida que eles insistem em dizer que manter um estado sem política sem atendimento como que nós podemos ver hoje cedo eu e a deputada Beatriz estivemos em várias escolas estaduais e municipais do município de Ribeirão das Neves e podemos identificar que já há um contingenciamento das políticas públicas e que não precisa nem sequer de autorização dessa casa porque a gente já vê que as escolas estão sucateadas que as políticas básicas como o atendimento básico da saúde já está sendo interrompido ou colocado na mão de um OS a privatização então a gente precisa debater um olhar para além da economia porque o discurso da economia é um discurso que retira a gente de algo que é prepoderante que é a garantia da nossa vida o estado precisa garantir a vida de cada um dos mineiros e o regime de recuperação fiscal tal como está sendo colocado para esse estado é uma forma de endividar a gente mais e de entregar políticas essenciais para a nossa vida na mão de financiadoras de banqueiros dessas pessoas que estão de olho no fundo do estado que não é de hoje por outras ações inclusive o Fundeb está sendo discutido eles estão de olho no fundo do estado como as igrejas petencostais também estão de olho no estado porque gera lucro então nós estamos falando não é só de um estado quebrado é um estado que está fazendo uma escolha de aprofundar e de colocar os pobres cada vez mais pobres das mulheres assumindo a tarefa que é do estado de assistência da educação dos filhos da preservação da vida então eu vim aqui trazer a minha colaboração para o debate talvez a gente pudesse se eu tivesse mais tempo acho que a gente poderia apresentar alternativas porque eu não só faço críticas inclusive apresento para o governo toda vez que eu sinto como secretária do governo Zema apresento alternativas para a solução do estado porque eu quero o estado funcionando eu acredito no estado eu não sou anarquista e nem liberal eu acredito no estado como parte da construção da vida da sociedade ele tem que se comprometer com isso e no mais agradecer por estar colocando aqui um pouco do que a gente pensa do que a gente está construindo mas eu acho que esse é uma das primeiras audiências em que a gente precisa debater e de fato colocar os pontos que precisa ser aprofundados nesse momento em que a gente percebe que o estado está desaparecendo o estado de bem-estar social o estado democrático de direito usam a lei e o espaço de exceção para retirar direitos e a gente precisa estar atento porque não é só um discurso econômico é um discurso ideológico a partir de uma referência que não é referência construída por nós que já lutamos muito para garantir direitos obrigada Obrigado deputado Andréa de Jesus na sequência concedo a palavra a senhora Denise de Paula Romano coordenadora geral do sindicato único dos trabalhadores de educação de Minas Gerais Boa tarde Muito obrigada deputado João Mangalhães boa tarde boa tarde às companheiras companheiros cumprimentar a mesa na pessoa da nossa deputada Beatriz Serqueira sou professora então a gente tem uma maneira muito didática de explicar o que é o regime de recuperação fiscal todos os elementos que já foram colocados aqui acho que é importante a gente fazer uma breve recuperação nós estamos há 10 anos desde 2008 11 né desde 2008 então já são 11 anos mais de uma década na luta pela implantação do piso salarial profissional nacional em Minas Gerais nós estamos desde que esse estado se constituiu desde que a UTI foi fundada em 1979 batalhando por concurso público para tirar a nossa categoria que é a categoria mais precarizada corro risco posso afirmar que Minas Gerais é o estado que mais tem contratação na rede estadual de educação nós temos dois terços da nossa categoria com vínculos precários de trabalho e que tem enfrentado nesses nove meses de gestão do governo Romeu Zema um desemprego estrutural na nossa categoria porque todas as medidas toda a política toda a estruturação da secretaria de educação através do gerencialismo que o caracteriza foi feito foi feito para diminuir o número de profissionais na escola foi feito para diminuir o número de vagas para os filhos da população mineira foi feito para reduzir ao máximo até onde for possível o número de alunos atendidos pelo estado de Minas Gerais os processos que nós temos enfrentado no último período de municipalização de escolas estaduais de fechamento de turmas de escolas estaduais e acrescento a isso uma recente publicação do governo do estado onde estabelece novas regras para a renovação e para a manifestação de reivindicação por vaga das famílias criando uma série de obstáculos para dificultar o acesso à escola pública mineira então o regime de recuperação fiscal e aí todos que já me antecederam já disseram já caracterizaram muito bem o que é que o regime de recuperação fiscal significa mas nós temos uma maneira muito simples de explicar para quem está assistindo a TV Assembleia que não é professor que não é funcionário público do estado que o governo está lá fazendo a propaganda de que o regime é bom nada mais é do que nada mais é do que isso que eu vou dizer é vender a sua casa para você pagar aluguel é isso que o estado de Minas vai fazer vai privatizar vai entregar todo o seu patrimônio vai congelar todos os investimentos aí notadamente no Assembleia fiscaliza todos os secretários do governo não trabalham com três anos de regime eles sempre se referem ao limite máximo do regime que são três anos prorrogáveis por mais três anos então são seis anos de arrocho de salário para o funcionalismo público seis anos de estrangulamento das economias locais como meus companheiros que me antecederam já disseram e somado a isso há o estrangulamento das economias locais que a reforma da previdência que já foi aprovada que o governador aqui também fez couro pela sua aprovação vai trazer de prejuízo para as economias dos pequenos municípios que são a grande maioria dos municípios que compõem o estado de Minas Gerais além disso uma questão que é muito pouco tocada nós lemos pela imprensa que o governo já tem uma proposta de reforma de previdência para os funcionários públicos do estado mas ninguém até hoje sabe qual é a reforma que será feita qual é a alíquota que será reajustada porque a reforma da previdência do governo federal já prevê o que mais será feito aos funcionários públicos do estado além do que tramita agora recentemente lá no congresso da redução de 25% dos salários da jornada conforme o companheiro que me antecedeu disse então essas perguntas precisam ser respondidas elas precisam ser explicadas não é possível um investimento pesado e maciço como o governo tem feito toda hora que a gente liga o rádio ou que a gente escuta alguma lê alguma notícia ou entra em alguma coisa no seu facebook algum site alguma coisa tem lá uma aba contratada pelo governo de propaganda do regime de recuperação fiscal até no joguinho até no joguinho tem lá no intervalo a propaganda então assim o que é isso e o que isso vai trazer para nós e aí eu acho que é importante a tarefa desta casa e aí independente da coloração partidária dos deputados vocês precisam defender o povo de Minas Gerais porque este regime de recuperação fiscal vai nos atirar numa situação de miséria da nossa população vai nos atirar numa situação em que não haverão escolas em que o sistema de saúde que já está estrangulado por conta dos congelamentos por conta da emenda 95 dos congelamentos de saúde e educação nós estaremos atirando a população de Minas Gerais nós não nós estamos defendendo para que isso não aconteça eles estarão atirando a população de Minas Gerais na miséria então é importante que as pessoas entendam as regras que são absurdas você vai pedir um empréstimo no banco todo mundo deve pede um empréstimo no banco ah não você está apertada vou deixar você três anos sem pagar sua dívida beleza e aí o que eu estou devendo não os juros vão continuar incidindo sobre o serviço da dívida que acordo é este em que você ficará sem pagar mas os juros vão continuar incidindo sobre o valor da dívida e quando terminar o período da suspensão do pagamento você estará devendo mais do que você devia antes de aderir ao regime é isso mesmo não entende corretamente as explicações e a gente estuda isso há um tempo então é isso não é outra coisa isso não tem explicação qualquer pessoa qualquer cidadão que for esclarecida corretamente a respeito do que significa o regime de recuperação fiscal para o estado de Minas Gerais não há que concordar quem concorda com isso são os rentistas são os que vivem da especulação são os que não produzem nada e vivem só de explorar mercado financeiro porque na prática é isso que vai acontecer então a gente então tem que fazer uma defesa da escola pública e aí todos gostam muito de dizer que defendem a escola pública defender a escola pública mineira é ser contra o regime de recuperação fiscal defender o direito dos negros dos pobres dos favelados de toda a população desse estado a escola é ser contra o regime de recuperação fiscal essa é a defesa que nós precisamos e o Sindyut não se furtará a este debate na defesa do direito à educação na defesa sim corporativa dos nossos profissionais da educação que nós representamos mas na defesa de Minas Gerais porque Minas Gerais não pertence a um grupo só Minas Gerais pertence ao povo Minas Gerais pertence a todos nós que estamos aqui nesse território obrigado obrigado Denise na sequência concedo a palavra ao senhor Renato Barros diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde Minas Gerais tem a vossa excelência a palavra boa tarde a todos e a todas em primeiro lugar cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira que aprovou esse requerimento abrindo esse importante debate que tramita aqui nessa casa a discussão do regime de recuperação financeira eu queria abrir a discussão que é um dever nosso de responsabilidade de estar defendendo o interesse do povo brasileiro é a defesa da nossa constituição naquilo que nós já avançamos em muito o companheiro Wagner dos Sinjuros ele abriu o debate colocando dizendo que no jornal o tempo tramita que tem pessoas hoje sobrevivendo nesse país abaixo da linha da pobreza recebendo salários menor que o salário mínimo vigente no país e dentre esse pessoal que convive nessa situação os trabalhadores do serviço público em especial os trabalhadores da saúde nós temos um número representativo que recebe salário menor do que 450 reais abaixo do salário mínimo que são nossos algas na Secretaria de Saúde que recebem o salário mínimo vingente no país e são números representativos de trabalhadores que sobrevivem nessa situação para inclusive esses trabalhadores sobreviverem eles dependem daquilo que foi dado pelo governo anterior que foi dado uma ajuda de custo que muitos desses trabalhadores hoje não tem condições de aposentarem para não deixar de receber essa ajuda de custo que perpassa em torno de mil e mil e cem reais foi dado pelo governo anterior não podem aposentar e essa discussão que está sendo colocada por esse governo que nós temos que estar dialogando no dia a dia é com o povo mineiro o que que representa isso para o povo mineiro quando nós falamos de saúde e falar de saúde nós falamos da vida e para cuidar da vida nós temos que ter servidores públicos e esses trabalhadores nós temos que estar dialogando com a população a nossa expectativa que essa casa no momento que isso for discutir esse projeto que está aqui nessa casa o 12 e 1202 abre uma discussão com a sociedade e o que representa hoje aprovar um projeto de recuperação financeira nesse momento que nós temos que abrir um debate em defesa do Estado a defesa de um Estado maior que perpassa pela população não o interesse de um governo a busca de uma solução e várias soluções foram aqui já apresentadas para não ser repetitivo mas é importante que nós possamos estar fazendo essa discussão a defesa do Estado no sentido que haja a continuidade de serviço público as áreas que já foram definidas na nossa Constituição definida para a população garantia a segurança a garantia da saúde a garantia da educação que é o bem maior que foi colocado exemplo que outros países já o deram quando teve investimento nessas áreas e é nesse sentido que nós estamos aqui tentando haver essa discussão e colocar a importância desse debate que já foi feito nessa casa em primeiro lugar nós teríamos que estar fazendo aqui um encontro de contas existe uma dívida da união com o povo mineiro que foi foi colocada pela lei Candir é perda de receita foi lembrado aqui foi lembrado aqui quando houve a venda da Vale do Rio Doce no governo o grande discurso colocado pelo governo naquele momento a venda da Vale que ia representar para o povo brasileiro e nós estamos vendo a Vale hoje que ela está representando para o povo mineiro o exemplo está aqui Brumadinho e Mariana e o lucro e o interesse que está colocando pelos investidores que está sendo colocado e a questão social não está sendo colocada em primeiro lugar e é nesse sentido que nós vemos o seguinte é importante abrir esse debate e abrir uma discussão com esse governo o governo hoje numa discussão da saúde e disse para o povo mineiro que saúde era educação uma das primeiras medidas colocadas por esse governo em atenção à saúde é tentar terceirizar a saúde e esse debate aconteceu aqui nessa casa a grande discussão que está tentando fazer é colocar na saúde organizações sociais e os exemplos que nós já vimos dessas organizações sociais que para isso tem que colocar recursos financeiros e os exemplos que nós já faltemos buscando exemplo de onde nasceu que é São Paulo fica uma saúde muito mais cara e destrói todo um sistema o debate que nós queremos fazer com esse governo se colocar saúde educação e segurança é prioridade para esse governo sem perder de vista a questão do meio ambiente e é nesse sentido que eu parabenizo a essa casa a comissão de administração pública pela sensibilidade de abrir essa discussão e nós queremos conversar com cada parlamentar de uma forma geral para a gente que possa estar discutindo a defesa dos interesses do povo mineiro e é isso que perpassa essa grande discussão em defesa da saúde a defesa da educação defesa da segurança e defesa do meio ambiente a defesa do serviço público os projetos que já vem tramitando a nível federal sinaliza desmonte do serviço público do interesse maior da sociedade e Minas que tem que abrir um espaço de discussão para que a gente possa de fato defender um serviço público de qualidade que atenda melhor a população vamos aqui abrir uma discussão fazer esse encontro de encontras defender que essa dívida que existe hoje já comprovada por essa casa com o apoio dessa casa que já foi lá no Supremo fazer a discussão essa dívida de 135 bilhões que deve o governo federal povo mineiro possam fazer o encontro de conta porque a dívida do Estado com a União que nós que temos que estar analisando fazendo uma revisão dessa dívida uma dívida que se passava em torno de 10 bilhões até no governo Itamar hoje está chegando a 82 e essa discussão nós temos que abrir e estar dialogando com a sociedade o que que representa hoje privatizar o nosso patrimônio a venda desse patrimônio não cobra a dívida que nós temos com a União nem reserva nós teremos inclusive para poder setores que são estratégicos para a sociedade o governo coloca o interesse maior do setor empresarial do que ter uma visão social e é nesse sentido que eu vejo a importância desse debate dessa discussão nesse momento e que nós possamos estar contando com cada parlamentar dessa casa no sentido no momento adequado a gente aprofunde esse debate e vão abrir uma defesa do serviço público que é o interesse maior do povo mineiro ter uma saúde ter uma educação ter uma segurança um meio ambiente de qualidade que que possa garantir o direito à vida uma melhor qualidade de vida do povo mineiro e nesse sentido que eu agradeço inclusive a esse parlamento de ter essa oportunidade de estar realizando esse debate aqui nessa casa muito obrigado obrigado Renato Barros na sequência concedo a palavra ao senhor Hugo René de Souza presidente do sindicato dos servidores da tributação fiscalização e arrecadação de Minas Gerais Simfa Fisco Simfa Fisco Boa tarde a todos e a todas eu estava pensando em construir depois que eu descobri eu vim para cá pensando que nós fôssemos discutir a 205 que é a do pagamento do 13º e do 5º dia útil a minha secretária a minha secretária se equivocou e me passou errado mas pois bem mas só que eu não vou a minha fala pode não agradar algumas pessoas mas eu não posso me manter omisso com relação a algumas coisas porque a minha categoria foi citada eu vou ser breve vou tentar tirar algumas dúvidas que aqui pairaram hoje a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ela é a melhor secretaria de Fazenda do país ela isso é Banco Mundial nós somos hoje a secretaria que mais cresce em arrecadação de CMS do país também algo em torno de 8,5% citou também o ITCD porque nós vamos discutir propostas o ITCD realmente o ITCD no Brasil em alguns estados é de 8% isso é uma resolução do Senado que autoriza que os estados eles cobrem até 8% sobre as doações ou herança Minas Gerais cobra 5% acho que foi o Eduardo que citou isso foi o Wagner isso gera algo em torno entre 600 e 700 milhões por ano se porventura essa alíquota de 8% for adotada em Minas Gerais mas para isso tem que passar pela casa nós já tentamos o sindicato já tentou algumas vezes passar sem sucesso essa alíquota já discuti inclusive com relação a propostas com o João com o João Agalhães por exemplo a tributação dos veículos off-road deixa eu deixa eu ser bem claro aqueles veículos monstruosos que vocês veem nas mineradoras que custam 10, 20 milhões de reais cada um aqueles veículos não pagam em PVA não sei se vocês sabem disso não então e aí porque a proposta quando eu falo não aí eles vão sair de Minas Gerais só se eles levarem a mina junto não tem jeito de levar a mina junto então nós podemos tributar o IPVA desses veículos isso eu cheguei eu não sei se o João se lembra mas eu cheguei a discutir isso com ele no final do ano passado eu tenho uma preocupação muito grande quando se fala em lei candir vale lembrar que eu sou da Secretaria de Estado de Fazenda tá bom tá gente porque quando a gente chega nesse número de 135 bilhões a gente imagina que olha nós exportamos isso a alíquota era mais ou menos essa então nós temos direito a isso o cálculo não é feito assim não gente o cálculo é um pouquinho mais diferente porque quando o legislador ele ele propôs ela é um caos para Minas Gerais ela é um desastre só que quando ele propôs isso ele propôs colocar em competitividade no mercado internacional os nossos produtos tá o que que faz subir a arrecadação de ICMS não existe mágica não existe mágica existe quanto mais gira a economia quanto mais se movimenta a economia porque o ICMS é um imposto sobre consumo mais vai se arrecadar ICMS há um tempo atrás há alguns anos atrás o ex-presidente Lula disse que não existe investimento melhor do que investir no pobre e é verdade por que ele disse isso porque a cada 100 reais que o pobre pega ele vai pegar ele vai ali na comunidade dele vai pagar farmácia vai pagar o armazém cada vez que esses 100 reais passa da farmácia entra na farmácia vai para o armazém ele gera para o estado de Minas Gerais 14 reais e 40 centavos em média ou seja ele volta rapidinho 100% desse investimento para o estado e continua redendo eternamente com relação evidente que toda a minha categoria o sindicato ele ele não é a favor da privatização por exemplo da CEMIG eu vou usar o exemplo da CEMIG porque a iniciativa privada ela visa lucro e a CEMIG não visa só lucro eu vou tomar por base os correios por exemplo eles estão querendo privatizar os correios o poste americano não é privatizado mesmo dando prejuízo mas pelo seguinte nós estamos em 5.500 municípios no Brasil inteiro só 300 dão lucro a iniciativa privada vai fazer o que com os outros 5.200 então nós temos esse tipo de preocupação com relação eu vou até aproveitar a presença do Guilherme porque as coisas tem que ser eu acho que tem que ser um pouco mais didáticas e mais claras por exemplo hoje eu não sei se existe a CODENG eu sei que existe a CODEMIG o TCE ora diz que existe a CODENG eu não sei se vocês sabem o que é isso aí é um problema nós tínhamos que ter um debate a CODEMIG e a CODENG são as que recebem não existe royalties do NIOB existem nós recebemos a nossa parcela na venda do NIOB nós somos donos da mina e existe um projeto aqui na casa para que a gente antecipe os dividendos da da CODEMIG para nós pagarmos o 13º esse é o 205 se eu não estiver enganado então nós temos que explicar isso para a população para o servidor o que é isso vou falar uma coisa para vocês lá em discussão citou CEMIG Copasa e GASMIG GASMIG se eu não me falo a memória em setembro já houve uma antecipação de 891 milhões que entraram para os cofres do Estado se eu não estiver enganado ninguém citou a CODEMIG a CODEMIG nós somos a favor da venda pode parecer um absurdo mas a favor da venda de 49% da CODEMIG 49 que a gente mantém o controle acionário da CODEMIG existe enterrado em Araxá algo em torno de 23 trilhões de reais mas eles falam então está a solução para o Brasil não, mas ninguém vai desenterrar e vender tudo de uma vez não é assim que funciona então se uma estatal canadense por exemplo resolver comprar a CODEMIG ela pode explorar ao invés da CBMM ao invés do Banco Itaú Unibanco explorarem como exploram hoje com relação ao regime de recuperação fiscal eu quero crer que os parlamentares que se posicionam contra o aumento de carga tributária aumento de impostos eles também eu acho que eles vão se posicionar contra também o aumento da contribuição do IPSENG porque o IPSENG vocês escolhem contribuir ou não para o IPSENG ele é imposto a vocês é um imposto ou seja se aumentar a alíquota do IPSENG é um aumento de imposto então os que dizem que não votam contra o imposto também não devem votar contra o IPSENG a alíquota do IPVA das locadoras a de Minas Gerais é menor do Brasil enquanto vocês pagam 4% do IPVA as locadoras eu não vou dizer o nome um inclusive é ministro as locadoras recolhem 1% e nós temos agora a gente está vendo está vendo regimes especiais e essas coisas todas rever os regimes especiais que pode ser que estejam aí não existe mágica de nós aumentarmos a nossa arrecadação eu só posso garantir que a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais eu não vou dizer que ela é uma das melhores do país ela é a melhor Secretaria de Fazenda do país então nós estamos fazendo no nosso trabalho e a outra proposta que foge um pouquinho a casa que eu vou dar essa informação para vocês é o seguinte eu vou voltar na Lei Candir vou usar a Lei Candir a Lei Candir ela foi feita para colocar os produtos brasileiros em competitividade no mercado internacional ok? pois bem nós temos mais de 90% do nióbio do mundo só nós temos a capacidade de exportar nióbio nós concorremos com quem? nós não concorremos com ninguém então qual o sentido do nióbio estar lá na Lei Candir? por que o nióbio não paga imposto? por que a calça jeans paga mais imposto que o nióbio? então se nós para vocês terem uma ideia se nós conseguíssemos excluir esse nióbio isso seria até o movimento em Minas Gerais junto aos 53 parlamentares de Minas na União se nós excluísmos só o nióbio nós poderemos ter e usando a última alíquota de exportação nós podemos ter uma arrecadação anual de 2 bilhões de reais algumas coisas me causam preocupação por que eu não sei o andamento do FEM o Beatriz Guilherme e João eu não sei como é que está a tributação como é que está o PL do FEM o Fundo de Erradicação da Miséria que não foi votado nessa casa ainda mas se não for nós vamos perder um bilhão ano que vem entre 800 milhões e um bilhão de reais e depois do debate depois com relação ao debate esses repasses esses dividendos que nós receberíamos que seriam antecipados também geram ano passado foram de 820 milhões eu estou falando em 2 bilhões se nós anteciparmos agora e ano que vem como é que será nós viemos aqui para debater o 205 vocês me desculpem eu nem ia alongar desse tanto mas aí depois quando cheguei era para propostas e eu me assustei mesmo porque eu nós do sindicato nós não achamos que a nossa solução está na lei Candir nós temos a receber mas longe desse valor de 135 bilhões queria agradecer a iniciativa estamos o Sinfascisco se coloca à disposição para esses debates e esse debate Bia parabéns João esse debate é salutar nós gostamos desse debate nós gostamos de apresentar propostas e através disso é que nós podemos encontrar uma saída para a crise o Estado de Minas Gerais não é mentira que está em crise isso é verdade nós não vemos hoje a saída como a saída da crise o regime de recuperação fiscal nós temos outras e queremos debater isso obrigado a todos e uma boa tarde obrigado Hugo na sequência eu mostrei a palavra Geraldo Antônio Henrique da Conceição diretor coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais tem a vossa excelência a palavra deputado deputado João Magalhães presidente da mesa os demais deputados presentes queria parabenizar a Beatriz pela convocação dessa audiência pública tão importante para não só servidores públicos mas também para todo o Estado de Minas Gerais haja vista que nós debatemos aqui um tema muito importante para a nossa sociedade que é o regime de recuperação fiscal que o governo de Minas Gerais pretende implantar por exigência do governo federal e que no nosso entendimento principalmente é importante que nós alertemos os nossos deputados será uma escravização do Estado de Minas Gerais perante a União isso porque já foi dito aqui que existe um encontro de contas que não é só não é só apenas da lei Candir mas desde quando a gente discute essa questão de encontro de contas existe também as milhares e milhares de aposentadorias que o Estado de Minas Gerais aposentou servidores que teriam que ser aposentados pelo governo federal tirando essa responsabilidade do INSS fazendo com que essa despesa ficasse nos cofres públicos de Minas Gerais e até hoje ainda não houve um encontro dessas contas assim como não houve ainda o acerto da situação da lei Candir então é um prejuízo que Minas Gerais tem tomado no correr dos anos e que agora a situação ela fica mais complicada devido a essas exigências que são feitas pelo governo federal hoje com os Estados que estão com dificuldade financeira foi colocado aqui para alguns colegas que me antecederam e agora o colega da Secretaria de Fazenda colocou porém ele não colocou para nós principalmente para o público aqui presente o quanto Minas Gerais hoje recebe de arrecadação pelo ou pelo principal produto que ela tem de riqueza que são que é o minério quando ele deu o exemplo de se não houvesse a taxação da lei Candir no Nióbio o quanto Minas Gerais poderia receber por ano vocês já podem entender quanto é prejudicial a lei Candir para Minas Gerais e olha que isso é desde os anos 90 então o Estado ele vem acumulando prejuízos em cima de prejuízos e agora ele é forçado a entrar num processo de recuperação fiscal sendo que a União não observa aquilo que foi perdido pelo Estado durante todo esse tempo e é importante que os senhores deputados e eu acredito muito nos deputados aqui de Minas Gerais eles vão estar lutando contra essa proposta porque essa proposta ela já foi apresentada a outros Estados e até agora só o Rio de Janeiro que aderiu e a adesão do Rio de Janeiro companheiro ela está sob discussão dentro do próprio Estado parece que o secretário de Finanças do Rio de Janeiro está querendo rediscutir o processo ou seja provavelmente o Rio de Janeiro também não resolveu o problema entrando no processo do ajuste fiscal e no nosso entendimento somente a gente que trabalha na Secretaria de Fazenda só existe uma situação para Minas Gerais e os demais Estados saírem da situação dificuldade que eles encontram é a volta do crescimento econômico do país é a nossa arrecadação em Minas Gerais crescer o suficiente para cobrir as despesas que o Estado tem mensalmente isso acontecia quando o país estava crescendo muito embora o Brasil aquele crescimento de 3, 4% mas era um crescimento que o Estado estava aguentando suportar todas as suas despesas a partir do momento que nós entramos num processo onde a nossa economia estabiliza para de crescer todos os estados e municípios também vão ter essas dificuldades então é uma situação muito simples basta o Brasil voltar a crescer Minas Gerais também vai voltar a crescer e uma coisa que é importantíssimo nós lutarmos é para o fim da lei Candir porque com o fim da lei Candir Minas Gerais vai receber os tributos de acordo com aquilo que ela que ela merece receber essas isenções fiscais elas prejudicaram demais os estados exportadores e Minas Gerais é um deles e agora a União simplesmente não reconhece um processo que foi feito nos anos 90 justamente para impulsionar a economia do país mas prejudicando a economia dos estados e também dos municípios desses estados mas dentro desse processo do projeto de recuperação fiscal o que mais nos preocupa e aí não é como servidor público somente nem como sindicalista deputado é a situação das empresas estatais de Minas Gerais Minas Gerais já tem poucas empresas estatais no caso vamos falar copaz e semi para quem conhece o estado de Minas Gerais como a gente conhece que anda o estado todo de ponta a ponta nós sabemos como está a situação principalmente das regiões mais pobres de Minas Gerais no que se refere a questão da falta de água nós temos região norte de Minas região do Vale do Jequitonha região do Mucuri onde essas regiões estão com o único problema que as afeta hoje é a falta de água se você privatizar a copaza qual a garantia que essas populações e a maioria delas populações de baixa renda vai ter de que a empresa que comprar a copaza vai investir na produção de água nessas regiões só no Vale de Jequitonha eu posso citar que cinco rios que acabaram secando e que eram fontes de água para a região o rio Itamarandiba o rio Araçuaí está secando o rio Fanado em Minas Novas o rio Capivari em Chapada do Norte isso eu estou citando uma pequena região do Vale de Jequitonha a copaza privatizada quem vai investir na captação de água dessa região quem se a copaza hoje com o lucro que ela tem ela não investe porque parte desse lucro vai para os investidores para os rentistas imagina quando essa empresa for privatizada como vai ficar a situação de água nessas regiões isso para não citar estou falando aqui apenas da região do Vale de Jequitonha mas Mucuri tem a mesma situação e a situação da região Norte de Minas todos nós conhecemos então gente a situação ela é muito complicada teve um colega nosso aqui que citou o exemplo da CEMIG que fechou as suas agências nas cidades de Minas Gerais nas pequenas e médias cidades fazendo com que essas agências fossem atender a 200 quilômetros de distância dos pequenos municípios vou dar mais um exemplo no Vale de Jequitonha centralizou Diamantina e Capelinha os demais municípios não tem eles tem que viajar 200 quilômetros para fazer uma reclamação da CEMIG isso é para que? para desvalorizar a empresa já não basta o governador do estado o senhor Zema usar o facebook constantemente para menosprezar a CEMIG desvalorizar a CEMIG colocar a CEMIG como uma empresa que precisa ser privatizada porque ela não oferece os serviços necessários à população de Minas Gerais e eu pergunto ao Zema e aos seus colegas de partido quanto a CEMIG está investindo em Minas Gerais qual que é o percentual de investimento do lucro da CEMIG que com certeza vai para os rentistas que ela está investindo na geração de energia para as principais regiões de Minas Gerais principalmente as regiões mais pobres o Vale de Aquitinhonha perdeu nos últimos anos empresas para o estado do Espírito Santo porque a CEMIG não fez investimento na região para receber empresas porque não tinha energia elétrica e não tinha energia elétrica por quê? porque a CEMIG não investiu e não investiu por quê? porque o governo a CEMIG os seus lucros são praticamente para os seus acionistas então se fazer investimento se fazer investimento nas empresas estatais elas não precisam ser privatizadas então o que eu vejo é que esse debate que está sendo feito aqui apesar de ser um debate rápido ele precisa ser feito não só em Belo Horizonte mas em outras regiões do estado é preciso conscientizar a população de Minas Gerais o mal que esse governo vai fazer se ele privatizar nossas poucas estatais que nós temos e o mal que esse governo vai fazer se ele se ele conseguir aprovar aqui nessa casa esse regime fiscal apresentado que é para colocar Minas Gerais de pires nas mãos diante da União diante do governo federal muito obrigado 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 geral na sequência concedo a palavra ao senhor Eduardo de Castro Morim coordenador geral do sindicato servidores do ministério público de Minas Gerais bom tem você nessa palavra boa tarde a todos o ruim de falar mas por último que quase todo tema é esgotado eu peguei uma manchete muito interessante para cumprimentar a Bia pela convocação da audiência pública e eu estava olhando uma manchete gente muito interessante que eu pesquisei aqui vocês já notaram isso aqui quem disse foi o secretário do estado ajuste fiscal e privatizações são os únicos planos para a recuperação financeira de Minas ou seja só a roxo e peguei também outros outros pontos um estudo do Diese mostrando que estatais são lucrativas esse regime de recuperação fiscal ele não prejudica só os servidores públicos ele prejudica toda a população ele tem reflexo na saúde ele tem reflexo na segurança pública vocês imaginam uma copasa uma semig toda na mão da iniciativa privada vocês acham que vocês acham que isso é benéfico ao cidadão o empresário visa lucro o empresário porém sempre olha os interesses da população com relação ao nióbio eu concordo nós temos aí um tesouro que nós pouco temos resultado com ele em termos financeiros porque não retirar o nióbio igual propôs o colega do fisco da incidência da lei Candir e mais nós temos hoje e eu repito 150 bilhões atualizados em cálculos atualizados de crédito com a lei Candir Minas foi o estado que mais sofreu com essa maldita dessa lei Candir vocês imaginam 150 bilhões ou seja nós somos credores e se nós somos credores por que que nós temos que nos submeter a um arrocho dessa magnitude que está sendo proposto pelo governo por que houve um uma proposta deputado João Galen de pagamento em 60 anos não é isso mesmo e está para ter uma audiência no Supremo em dezembro oxalá que tenhamos uma solução houve um desconto se não me falha memória de 50% do valor original mas Minas não pode abrir mão dos recursos da lei Candir do crédito que tem com a lei Candir isso é importantíssimo e essa discussão como bem lembrou o colega da saúde essa audiência pública que aqui está acontecendo ela tem que ser deputado João Galhão regionalizada também ela tem que acontecer nos principais polos do estado de todas as regiões do estado porque esse regime de recuperação fiscal atinge toda a população de uma forma destruidora eu me lembrei agora do caso do Chile nem o Chile que era ultra mega liberal na época dos Chicago Boys na década de 80 privatizou o cobre vocês sabiam disso? o cobre e aí eu estou lembrando aqui do nosso Nióbio estou lembrando da Codemig nem o Chile de Pinochet privatizou o cobre e nós estamos propondo algo que nem lá que está em convulsão social foi feito o que pode ser feito por Minas e aqui hoje teve ideias fantásticas desde a questão de IPVA a questão da lei Candi e outras sugestões nós temos que fomentar o desenvolvimento e o crescimento atraindo para o estado mais indústrias maior valor agregado Minas depende muito de commodities e Minas é preciso há um projeto eu não sei como é que está essa situação do aeroporto de confins o aeroporto indústria que é um projeto grandioso de trazer empresas de tecnologia para Minas e empresas de tecnologia nós estamos aqui com dois representantes nossos do Ministério Público de TI elas agregam um valor imenso então Minas como bem lembrou também uma representante se não me engano da educação a partir do momento que a roda da economia está girando a arrecadação melhora e não a população não precisa de tanto sofrimento então nós precisamos discutir muito essa questão do regime de recuperação fiscal não podemos esgotar nessa audiência pública que isso seja levado a todas as regiões de Minas Gerais porque esse acordo esse regime essa proposta ela é muito nefasta muito obrigado a todos obrigado Eduardo na sequência eu vou dar a palavra ao senhor Carlos Frederico Drummond Mamed coordenador geral dos sindicatos trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem a vossa excelência a palavra obrigado em primeiro lugar queria agradecer a oportunidade aos deputados boa tarde em primeiro lugar gostaria que agradecer a oportunidade aqui a comissão de administração pública aos senhores deputados também também a todos companheiros do movimento sindical que estão aqui presentes para esse debate eu queria dizer em primeiro lugar fazer um apanhado que já foi dito e acrescentar alguns pontos se existe alguma dúvida com relação por exemplo a questão desse déficit que a lei Candir deu ao Estado déficit de arrecadação do Estado devido a lei Candir se há dúvidas com relação a esses valores podemos dizer a mesma coisa com a maior tranquilidade com relação a dívida do Estado a dívida do nosso Estado ela nunca passou por uma auditoria nós não temos hoje o povo mineiro não tem ciência de qual seja a verdadeira dívida do Estado como que foi feito esse cálculo como que chegaram a esses números então se nós temos dúvidas com relação a arrecadação o que falta dessa arrecadação gerada pela lei Candir com relação ao ICMS nós temos também problemas do outro lado com relação a dívida do Estado outra questão quando se coloca o regime de recuperação fiscal como solução isso já foi dito aqui por vários colegas que me antecederam não foi solução para o Estado do Rio de Janeiro e nós temos que lembrar uma questão econômica importante que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado produtor de petróleo é um dos maiores do Brasil em produção de petróleo os royalties que o Estado do Rio de Janeiro recebe com a produção de petróleo são muito importantes para a economia daquele Estado e também obviamente para o recolhimento de impostos daquele Estado e se não resolveu o problema do Estado do Rio de Janeiro se a população do Estado do Rio de Janeiro reclama pela precarização pela piora do serviço de saúde de educação de segurança pública o que podemos pensar o que vai acontecer com Minas Gerais porque Minas Gerais infelizmente nós temos um problema um problema estrutural como dizem que a nossa economia está fincada fundamentada na questão da mineração e os royalties da mineração são muito baixos são royalties absurdos do ponto de vista de recolhimento para o Estado do ponto de vista de devolução dessa geração de riqueza para a população do Estado então nós precisamos equacionar esses problemas a recuperação fiscal ela não resolve o problema do Estado de Minas Gerais como não resolveu do Rio de Janeiro e não vai resolver para nenhum outro Estado do Brasil é apenas mais uma como se pode dizer é um trabalho feito para se tampar um buraco por alguns anos quando mudar o governo quando tiver tivermos anos mais para frente daqui seis anos talvez nós vamos deparar com um problema da pior sem resolver a situação uma outra questão que precisa ser dita é que não é só piorar se a gente aprova esse regime de recuperação fiscal aqui no Estado do jeito que está sendo proposto não é só piorar a saúde a educação a segurança da população mineira nós vamos ter outro problema também que precisa ser levado em conta como todos já falaram aqui a solução para o Estado na verdade está no crescimento econômico num crescimento econômico que gere mais riqueza ao Estado e ao mesmo tempo um crescimento econômico que seja distribuído de forma mais igualitária à população do Estado que desenvolva o Estado como um todo e para superar isso nós vamos precisar de uma CEMIG nós vamos precisar de uma COPASA nós vamos precisar de uma GASMIG atuante nós vamos precisar do investimento dessas empresas estatais nós vamos precisar do serviço público do Estado de Minas Gerais também em outras áreas na área de agropecuária dentre outras porque sem isso não vai haver desenvolvimento também e como nós vamos fazer isso destruindo essas empresas entregando essas empresas a preço de banana que nós precisamos vender com pressa e o mercado não vai nos pagar um preço razoável por elas se a gente pensar de fato em vendê-las então não vai solucionar o problema do Estado vai nos criar um problema com relação à geração de empregos geração de riqueza a desenvolvimento econômico do Estado a um desenvolvimento integrado de todo o Estado nós vamos ter problemas também para a população como toda em outros serviços públicos por exemplo a administração da justiça como que a justiça vai poder chegar em todos os cantos do Estado se a justiça vai sofrer também toda uma constrição de recursos então o impacto na vida da população ela é imenso é imensurável praticamente e nós vamos entrar em seis anos com uma situação com um sacrifício absurdo da população sem nós estamos discutindo realmente quanto o Estado deve de fato sem nós discutirmos qual a compensação deve ser feita pela União ao Estado de Minas Gerais e aos demais Estados devido a lei Candir que já está definida pelo Supremo Tribunal Federal que existe sim uma compensação a ser feita já está definida não estamos falando aqui de possibilidades será que vai tem que ter uma compensação não existe uma compensação é preciso agora estudar um montante o Estado de Minas Gerais aqui através da Assembleia Legislativa Tribunal de Contas orça-se montante hoje em 135 bilhões de reais é muito superior a dívida hoje nominal do Estado então a gente pergunta tem cabimento de nós abrirmos mão desse encontro de contas e entrarmos num regime de recuperação fiscal que vai exigir tanto sacrifício a população que não é só os servidores como está colocado é toda a população do Estado nós podemos estar colocando em risco todo o nosso potencial de crescimento nos próximos anos nós entendemos que não é o caminho e podemos já apontar alguns colegas que já colocaram qual o caminho possível a revisão dos royalties da mineração é um dos caminhos possíveis a revisão de toda a matéria de tributação do Estado também é outro caminho possível precisamos rever onde estão as isenções se elas estão sendo feitas de forma correta se há alguma de fato algum retorno que está sendo dado à sociedade mineira nessas isenções precisamos também fazer a auditoria das nossas contas principalmente a auditoria da dívida do Estado eu acho que é possível se lançar um movimento suprapartidário em favor da população de Minas Gerais em favor do Estado de Minas Gerais que defenda o nosso Estado na União diante da União e que neste momento nós estamos com tudo para ser feito isso porque no Congresso Nacional está sendo discutido o próprio Pacto Federativo a reforma tributária então é um momento que a nossa bancada a segunda maior bancada do Brasil da Federação Brasileira que ela seja organizada no sentido de atuar em favor da população do Estado em favor do nosso crescimento do nosso futuro então eu acredito que a partir desse trabalho que está sendo dado ponto a fé inicial aqui hoje de mobilização dos senhores deputados de toda a sociedade mineira nós possamos sim resolver essa questão e eu acho que passa pela devolução do projeto todos os projetos acerca do regime de recuperação fiscal da questão da privatização de Semig Condemig de todas as estatais do Estado a Copasa que sejam devolvidos esses projetos ao senhor governador do Estado e que a gente proponha ao governo do Estado um pacto estadual pela nossa sobrevivência um pacto estadual pelo nosso futuro que vai passar sim pela nossa luta de recuperação das rendas do Estado e também por uma repactuação da dívida do jeito que ela se encontra sem auditoria eu acho que passa por aí muito obrigado obrigado Carlos Frederico na sequência concedo a palavra ao senhor Tiago Rodarte técnico em economia do DIAES representando Fernando Ferreira Duarte supervisor técnico do escritório regional departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos tem a vossa excelência palavra muito boa tarde a todas e todos primeiramente eu agradeço em nome do DIAES e em nome do Fernando Duarte supervisor do DIAES em Minas Gerais a deputada Beatriz Serqueira pelo convite para nós estarmos aqui como parceiros do movimento sindical que somos é muito importante para nós participarmos desse debate junto com o movimento sindical para tentar entender o regime de recuperação fiscal e apontar algumas alternativas que esse é o nome desse encontro alternativas ao regime de recuperação fiscal bom muita coisa já foi dita então fica difícil não sobrepor a fala dos colegas que me antecederam mas mesmo assim eu gostaria de voltar a alguns tópicos que foram falados para enfatizar alguns pontos que me chamaram bastante atenção nesse projeto em especial as questões relacionadas às privatizações antes disso é bom deixar claro eu ouço algumas pessoas conversando sobre esse assunto não é o caso aqui mas é bom deixar claro que o regime de recuperação fiscal ele é um pacote fechado já chegou aqui na Assembleia o projeto 202 tem também o projeto de privatização da Codemig mas o quanto aderirmos se aderirmos aderiremos a um pacote fechado tudo o que teremos que fazer e todos os direitos que direitos prerrogativas que o Estado tem que não é nenhuma como já ficou claro aqui já está tudo fechado não tem negociação sobre isso a LC 159 2017 determina tudo o que o Estado tem que fazer todos os cortes a maioria dos quais recaem sobre os servidores públicos e portanto sobre o serviço público e o cidadão e o cidadão de Minas Gerais tudo isso já está dado lá não tem negociação sobre isso então como o Fred mesmo falou isso é abrir mão da autonomia do Estado de Minas Gerais para tomar uma série de decisões que o Estado que o cidadão de Minas Gerais teria que tomar não tem como mudar nada disso já vem tudo lá na Lei 159 um desses pontos por exemplo que tem lá na Lei 159 que não incide sobre o servidor público que me chamou a atenção é a exigência que o texto da lei faz para que sejam cortados 10% de isenções que o Estado em porventura concede a empresas no período de vigência no mínimo 10% ao ano durante o período de vigência do RRF regime de operação fiscal agora existe uma ressalva a esse 10% que me chamou muita atenção que fica mais como dúvida que eu acho que o governo do Estado precisa esclarecer principalmente para os parlamentares que vão ter que tomar a decisão é que fica ressalvado desse corte de 10% os dispositivos que concedem essas isenções que estão definidos em lei complementar então a gente precisaria saber o que que no Estado de Minas Gerais que está definido em lei complementar que concede benefícios tributários às empresas porque por exemplo se muita coisa tiver em lei complementar quer dizer que no fim das contas não vai poder cortar basicamente nada então é preciso que se saiba o que que pode ser cortado já que é o único dispositivo que recai sobre o empresariado diretamente que tem nesse projeto de lei esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção que me chamou bastante a atenção e já chegando ao que eu queria falar mais a respeito da lei para depois falar um pouco sobre alternativas é a questão das privatizações todo mundo aqui falou e com muita propriedade nós temos aqui o Jairo o pessoal do Sindialeto que conhece bastante a realidade da CEMIG até interessante só para introduzir o assunto eu fui em um evento nesse sábado no qual a CEMIG é patrocinadora e a empresa que eu vi lá fazendo a propaganda não é a empresa que eu vejo que o pessoal fala que ela é é uma empresa fantástica maravilhosa é uma coisa de louco a CEMIG é uma empresa extraordinária não tem nada de errado na CEMIG e como é de fato mas não é aquilo que se vende para justificar a privatização para justificar a privatização diz que é ineficiente que não tem dinheiro para fazer investimento e tudo mais então precisa privatizar mas não é isso que eles colocam como propaganda quando se quando estão na posição de patrocinadores de um evento então essa questão das privatizações ela é muito importante ela é chave porque primeiro da questão patrimonial o mercado financeiro ele avalia avaliação do mercado financeiro que o valor de mercado da CEMIG ele é de em torno de 20 bilhões o valor de mercado da CEMIG 20 bilhões isso é uma avaliação do mercado que se leva em consideração os preços das ações que são negociadas em bolsa de valores basicamente isso não é uma avaliação que leva em consideração o capital físico da CEMIG como o Jair falou foi construído ao longo de décadas pelo povo mineiro e bilhões e bilhões de investimentos que foram feitos pelo povo mineiro pelo governo do estado e pela própria empresa que geraram esse capital que está pronto o empresário que comprar a CEMIG não vai precisar reinstalar o capital físico da CEMIG ele está pronto está dado aí tem que primeiro uma pergunta qual que é o valor do capital físico da CEMIG quanto que a empresa vale não o valor de mercado o valor das ações mas qual que é o valor do capital físico porque o estado hoje ele é dono de 50% 51% das ações ordinárias mas tem também as ações preferenciais da empresa ações ordinárias são ações que tem direito a voto e preferencial é que tem direito a receber primeiro o dividendo então a CEMIG é dividida em ações preferenciais e ordinárias o estado tem 51% das ordinárias mas somando ordinárias e preferenciais ele tem cerca de 18% total da CEMIG então se a gente levar em consideração esse valor de mercado de 20 bilhões e o estado conseguisse vender a CEMIG por esse preço de mercado como ele é dono só de cerca de 18% ele levaria menos de 4 bilhões então você abriria mão de todo esse patrimônio de novo que foi construído ao longo de décadas por 4 bilhões que é um valor que não dá nem para rodar uma folha de pagamento mensal do estado de Minas Gerais soma nativos e inativos se esvai é como o FUNPENG você pegou 3 bilhões e meio jogou no caixa do estado acabou é como jogar água na brasa vira fumaça isso é importante é fundamental entender isso abrir mão de patrimônio em termos numéricos abrir mão de um patrimônio gigantesco em troca de um recurso financeiro que não dá para fazer absolutamente nada com ele e como já foi dito aqui pelos que me antecederam não necessariamente aqueles que comprarem a companhia vão fazer dela uma companhia melhor eles vão visar majoritariamente unicamente o lucro a função social da empresa vai se perder completamente fazer investimento de energia nos municípios mais pobres do estado mais distantes da capital da região metropolitana isso provavelmente vai acontecer porque não vai dar a lucratividade que o empresário espera tem essa função essa função eu estou chamando aqui de forma livre de função social da empresa outra coisa importante a Copasa por exemplo ela vale cerca de 8 bilhões o estado é dono também de 50% dela só que a Copasa só tem ações ordinárias então se o estado vendesse ela pelo preço de mercado 4 bilhões de reais então somando aí 4 mais 4 8 bilhões estou arredondando aqui 8 bilhões vendendo as duas maiores empresas do estado dois meses de folha de pagamento aproximadamente acabou e tem um dado no portal de transparência do estado de minas gerais que importa que o estado de minas gerais ele é acionista dessas empresas então ele também recebe dividendos delas então ele tem um fluxo de caixa todo ano todo mês todo mês não sempre que as empresas pagam os dividendos ele recebe e segundo o portal de transparência do estado de minas gerais são 642 milhões de reais no ano passado que o estado recebeu de dividendos de empresas de economia mista aí estão aí está a CEMIC Copaz e tudo mais então você está abrindo mão também desse fluxo de caixa anual que entra no caixa do estado então essa é uma situação muito importante que a gente precisa levar em consideração nesse regime de recuperação fiscal além disso a energia ela é um insumo estratégico na economia se você coloca a energia na mão da iniciativa privada você cria um entrave importante para o desenvolvimento econômico do estado porque se você tem uma empresa de energia controlada pelo setor público você pode utilizar essa empresa para poder ajudar na promoção de uma política de desenvolvimento econômico que eu quero entrar agora como alternativa porque os colegas que me antecederam falaram muito sobre a questão da lei candir do aumento de impostos da questão do nióbio tudo isso é importante mas eu vou me atrever a discordar um pouco disso porque a economia de Minas Gerais ela está essencialmente baseada na extração não só a economia de Minas Gerais a economia brasileira hoje é uma economia primária exportadora nós nos tornamos com o passar dos anos principalmente depois do plano real para cá uma economia desindustrializada cada vez menos a indústria tem participação na nossa economia e cada vez mais a agropecuária e a extração mineral tem participação na nossa economia agora o fato é pode demorar 100, 200 ou 300 anos um dia esses recursos vão acabar tanto o minério quanto o nióbio a gente falou bastante aqui sobre o nióbio ao longo da exposição dos colegas agora o dia que acabar de onde nós vamos tirar nossos recursos é por isso que essa minha leve crítica a focar na questão de se ah não vamos taxar o minério taxar o nióbio ok isso resolve mas resolve no curto prazo a longo prazo nós precisamos em Minas Gerais e também no Brasil de desenho de uma política de desenvolvimento econômico que nós não temos há muito tempo no Brasil já está precisando concluir então para tentar encerrar nós precisamos saber que estados que estado nós somos hoje que estado nós vamos ser daqui a 50 anos vamos continuar sendo um estado que extrai minérios para vender ou vamos nos tornar um estado que extrai o nióbio e tem uma indústria por exemplo de microeletrônica que pega esse nióbio aplica nesses produtos microeletrônicos e exporta esse produto é isso que nós precisamos saber nós precisamos saber se nós vamos ser o estado que vende a laranja e compra o tang ou nós vamos ser o estado que vende o tang é isso essencialmente é isso que eu queria dizer obrigado obrigado Tiago na sequência concedo a palavra ao senhor Fábio Alves Moraes diretor-geral dos sindicatos trabalhadores em assistência técnica e extensão rural Sinter-MG tem vossa excelência a palavra boa tarde a todos e a todas em primeiro lugar gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente João Magalhães cumprimentar também a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira que propôs essa discussão e conseguiu a aprovação para que nós pudéssemos estar aqui hoje discutindo essa proposta do governo do estado e que muito nos deixa temerosos bem eu poderia falar da situação da empresa de extensão rural do estado de Minas Gerais que já tem um concurso público realizado homologado desde outubro do ano passado e que até então não houve qualquer contratação nem a sinalização de contratação poderia também falar a respeito de um programa de demissão voluntária que está sendo estudado e na tentativa de se implementar sem a contratação de mais ninguém para uma empresa que já tem um déficit de aproximadamente 200 técnicos de campo bem a empresa ela trabalha com extensão rural ela trabalha com o rural basicamente o seu público alvo é a agricultura familiar a agricultura familiar ela é responsável por cerca de 68% dos produtos da cesta básica que vocês consomem em suas casas e a empresa ou melhor a personalidade do estado que mais se aproxima dessas famílias de produtores é a EMATER através da negociação de políticas públicas através da orientação da assistência técnica para que ele possa acessar políticas públicas e serviços públicos que esse estado teima em tentar sucatear mas o que me incomoda e o que me deixa preocupado diante de tudo o que a gente ouve a respeito dessa discussão é que nessa tentativa de precarização dos serviços públicos que o governo do Romeu Zema tenta implementar é que quem serão os principais atingidos por esse por esse por essa proposta são os pequenos municípios né os municípios que tem a sua economia basicamente no rural na agricultura familiar e aí o que o que me preocupa é que além daqueles 68% de produtos da cesta básica tem também as ocupações no campo tem também aquela mão de obra que está envolvida com a produção e que ela precisa de qualidade de vida ela precisa ter uma condição para permanecer no meio rural e produzindo se não tivermos uma prestação de serviços por parte do estado que garanta a permanência desse agricultor lá no meio rural que já está envelhecendo porque queira ou não queira os jovens eles não não tem uma tendência de permanecer na área rural e continuar aquilo que a sua família faz e que o manteve até então ele quer escola boa ele quer saúde acontento ele quer lazer ele quer transporte ele quer tudo o que nas grandes regiões ele tem com uma maior facilidade e aí quando o estado precariza todos esses serviços e dificulta o processo produtivo que é o sustento de sua família o que que cabe a esse jovem qual alternativa que ele vai ter ele vai ficar lá na roça fazendo o que vivendo de brisa sem ter sem contar com uma escola boa sem contar com o serviço de saúde o que que ele vai fazer ele vem para a cidade e quando ele chega na cidade o que que ele vai encontrar violência desemprego os péssimos serviços públicos que ele tinha na sua propriedade rural na sua cidade no seu pequeno município ele vai ter de uma forma muito mais exacerbada nessas grandes cidades ou nessas cidades maiores e isso é um fato que se os serviços já estão sendo precarizados com a pouca disponibilidade que a gente já tem a quantidade de pessoas a serem atendidas o serviço já está sendo precarizado imagina se essa agricultura familiar que carrega a produção de alimento nas costas tiver que sair do campo veja o tamanho desse problema que a gente vai ter então a coisa vai piorar muito mais do que isso então no meu modo de entender esse essa proposta de ajuste fiscal é um tremendo tiro no pé que o governo pode estar dando e que ela deve sim fortalecer as empresas públicas e que prestam o serviço de qualidade eu falo isso porque eu trabalho numa empresa e que eu tenho uma satisfação muito grande de falar que é uma empresa que é citada por cada de oito de cada dez agricultores familiares como empresa importante a grande mídia reconhece a Emater como uma empresa de importância tanto que a gente não sei se isso vale a pena dizer mas estamos na lista das 100 melhores empresas do agronegócio pela Globo Rural pela revista Globo Rural há acho que quatro ou cinco anos desde quando ela lançou essa essa lista e aí a gente vê todo esse cenário de problema de sucessão familiar no campo que nos preocupa com um cenário de precarização dessa a coisa só pode se agravar então eu acredito que ajuste fiscal é a manutenção do trabalhador no campo é o fortalecimento das empresas estatais que atuam junto a esses agricultores familiares porque se esses agricultores não tiverem lá a coisa vai piorar ok muito obrigado obrigado Fábio concedo a palavra a última convidada escrita a senhora Antonieta de Cássia Dorledo de Faria diretora de relações institucionais do sindicato dos servidores do instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais Boa tarde a todos Deputado João Magalhães Deputada Beatriz agradecer pela oportunidade também parabenizar pela iniciativa e parabenizar também o deputado João Magalhães por estar aqui prestigiando e o tempo todo que não é comum nessas audiências públicas um presidente de comissão ele chega passa a palavra para o deputado que o propositou e vai embora então é muito bom ver essa responsabilidade esse assunto de muita relevância exatamente bom ver a responsabilidade dos nossos colegas aqui e também a passagem de vários deputados nós fomos aqui amplamente contemplado com as falas dos colegas que por aqui discorreram mas não poderíamos deixar de colocar algumas considerações em relação a proposta de reforma que visa acabar com os serviços e servidores públicos do estado de Minas Gerais somos radicalmente contra não tem que tramitar coisíssima nenhuma não tem que acontecer essa proposta ela não traz nada de benéfico para o estado de Minas Gerais aprovar essa proposta significa acorrentar amarrar as pernas de Minas o cérebro e vai ser o governo vai ser uma marionete conduzida pelo Planalto porque essa proposta só é boa para o governo federal então assim Minas tem um histórico de ser um estado de que produz propostas ações governantes de grosso calibre nós não precisamos que venha lá um governo federal trazer um ABC para nós como se fôssemos acéfalos não precisamos de proposta de reforma coisíssima nenhuma nós podemos muito bem administrar o estado de Minas Gerais sem intervenção federal essa é uma das nossas posições temos aqui o Rio de Janeiro aderiu ora e o Rio de Janeiro exemplo positivo para alguém desde quando o Rio de Janeiro serve de exemplo para alguém seguir dá uma lida lá no histórico dos últimos governadores do Rio que o Rio de Janeiro é proposta aderiu deu com os cachorros na água e está lá pedindo pinico para o governo federal então o exemplo do Rio é negativo mas é positivo para a gente não fazer a mesma burrice então senhores deputados fiquem atentos porque isso não pode passar aqui de jeito nenhum espero que o governo os seus líderes aqui na casa os seus parceiros de partido aconselham o governador Zema a não fazer essa bobagem porque ele está um governo no seu primeiro mandato e vai trabalhar sendo dirigido por outro ora cadê a inteligência de Minas será que o secretariado todo que está aí não é capaz de sentar e estudar uma saída para a crise aqui em Minas nós temos propostas então assim não aceitamos não tem como não tem que se falar em reforma o governo que vai cuidar dos abacaxês que tem lá no nível federal que já não são poucos então assim e me pedindo desculpas aos agricultores que abacaxi é uma ótima fruta mas tratando de governo é uma porcaria o que está mandando para cá ora que juntos os ministros resolvam lá sem interferir aqui em Minas nós não precisamos temos cérebro ele que vai colocar as correntes em outro lugar eu tenho que também fazer um esclarecimento aqui o companheiro Hugo a quem eu muito respeito ele disse que citou como exemplo que o Ipseng é uma taxação involuntária na verdade já me esclareceu porque ele quis dizer que a previdência é porque o Ipseng saúde é facultativo e assim falando Ipseng eu arrepio já chamei ele ali no canto no México mas Ipseng não companheira arrepio na hora porque o Ipseng é uma instituição que foi assim ela foi despenada literalmente como Peru no Natal por vários governos vários cada um que passou lá sem exceção arrancou um pedaço e mesmo assim há quase 110 anos essa instituição está aí mas por conta de nós servidores públicos que contribuímos e que lutamos e que defendemos essa instituição então ele esclareceu e muita gente pode ter entendido errado como eu e eu gostaria de fazer esclarecimento é facultativo mas estamos lá agarrados e defendendo não queremos também essa proposta que vem aí de uma reforma da Previdência aqui no Estado que não tem nenhuma reforma para ser feita a não ser fortalecer e fazer um pacto para devolver pode financiar viu deputado Guilherme isso pode até propor para o nosso governador que ele financie aí de x anos e passe aqui na Assembleia para devolver o que não foi roubado com o fim do FUPENG nós fomos roubados assaltados naqueles mais de 3 bilhões que corrigidos hoje chegaria a mais de 10 bilhões e caiu num poço sem fundo num buraco negro essa reforma que nós queremos não queremos separar a Previdência nós precisamos manter os institutos e aqui eu falo pelo Instituto de Previdência dos profissionais militares que nos credenciaram para falar em nome deles defendo a Previdência Pública e defendemos que ela seja fortalecida tudo que é separado é dividido e fraquece por que que quer separar se nós já temos Previdência Complementar no Estado já tem o teto respeitado através dessa Previdência Complementar porque deve ter algum fundo muito bom de olho na nossa Previdência e isso nós não podemos permitir temos propostas e para ser bem objetiva e rápida já finalizando a gente pede que o governo faça um esforço para rever as isenções fiscais aumentar o controle e fortalecer a fiscalização para evitar as sonegações o fim da Lei Candir uma lá para o moço lá de Brasília o fim a reforma tributária essa se faz emergencial taxar as grandes fortunas pode ser companheiro que lá a longo prazo nós nesse momento enquanto há essa transição nós vamos pensando uma reforma que vai garantir lá para os nossos netos bisnetos tataranetos mas agora se a gente não sobreviver eles nem existirão porque estão nos matando agora então a defesa é do trabalhador de Minas é dos servidores que não tem mais nenhuma gordurinha para ser enxugada nós já estamos passando vergonha sabe é no osso mesmo companheira e já estamos passando vergonha todo mundo tinha orgulho de fazer concurso público e servir ao Estado porque somos servidores do público hoje a gente com os atrasos de salário com a mendicação para receber em dia sem saber se você vai ter salário se vai poder honrar com seus compromissos se vai ter um décimo terceiro digno porque filho da mãe nenhuma desses governos ficam sem o Natal deles muito bem posto em todos os anos mas o servidor público não tem família não tem mãe não tem filho muito obrigado 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 Antoneita nós registramos e agradecemos a presença da vereadora Fátima Salgado de governador Valadares sua presença muito nos honra e do deputado federal companheiro Rogério Correia foi nosso companheiro aqui na última legislatura a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e para considerações concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha antes porém passa a presença dos trabalhos a deputada Beatriz Serqueira vou sair porque eu fui chamado pelo presidente mas eu volto mas ele já ouviu os servidores que falaram então ele está autorizado porque o que ele tinha que ouvir o principal era vocês obrigado Virgínio os deputados se ouvem todo dia a gente se ouve todo dia nós vamos junto com vocês mais uma vez boa tarde agradecer o presidente João Magalhães pela condição dos trabalhos comissão de administração pública a gente tem conseguido pautar temas extremamente relevantes para os serviços públicos para a administração pública e agora com a palavra o deputado Guilherme da Cunha muito boa tarde senhora presidente boa tarde aos colegas que acompanham essa audiência boa tarde também aos convidados e faço especial menção ao colega Hugo do Sinfaz Fisco com quem tenho constante contato alguém que muito contribui para os debates e para as decisões do meu mandato agradeço também a presença do público que nos acompanha e de quem também nos assiste em casa pela internet pela TV Assembleia pessoal eu penso que estando aqui com vários sindicatos reunidos a gente pode presumir que o que nos une é uma preocupação com o futuro do servidor público no estado de Minas Gerais e também da boa prestação de serviços públicos para o cidadão é uma preocupação que nós temos em conjunto e que nos une também uma certeza de que o estado de Minas Gerais hoje não trata bem nenhum dos dois não trata bem o servidor público não trata bem o cidadão a gente viu o governo Zema assumindo em janeiro numa situação bastante delicada uma situação que incluía um completo desrespeito com o servidor público herdando aí um décimo terceiro que não havia sido pago herdando uma folha de dezembro que não havia sido quitada ainda recebendo o estado com dívidas gigantescas com o IPSENG dívidas gigantescas com o IPSM gerando em muitos casos suspensão de atendimentos ao servidor quando ele mais precisava recorrer ao serviço de saúde além disso vários colegas servidores com o nome sujo no SPC no Serasa porque o governo anterior havia bloqueado parte de seus pagamentos para poder efetuar desconto de empréstimo consignado e não havia feito o respectivo pagamento aos bancos essa era a situação para o servidor e para o cidadão era igualmente ruim para o cidadão o que a gente percebia era uma instabilidade muito grande no serviço do SAMU era um risco de desabastecimento dos medicamentos necessários aos serviços de saúde e várias unidades de saúde já entrando em quase colapso em razão da falta dos devidos repasses no campo da educação a gente via diversos concursados que não haviam sido chamados e observando a distância professores designados nas suas vagas a gente via também escolas caindo aos pedaços com um pedaço de papel na mão mas sem o dinheiro no caixa escolar para poder efetuar as devidas obras a gente via um estado que tratava mal seu cidadão com criatividade de gestão com organização com um esforço muito grande mas dentro desse campo limitado de recursos que Minas Gerais enfrenta o governo conseguiu colocar em dia os pagamentos do IPSENG do IPSM dos fornecedores de medicamento do SAMU o governo conseguiu fazer obras emergenciais em cerca de 200 escolas colocar em dia os repasses da merenda escolar os repasses financeiros para os municípios e conseguiu de alguma maneira tratar melhor dentro do limitado campo que era possível o seu servidor e a sua população além disso foi um governo que se preocupou em tentar fazer a economia mineira voltar a girar a economia voltar a crescer para que a gente tivesse desenvolvimento e condições de se recuperar no longo prazo aqui no Estado foram atraídos mais de 24 bilhões em investimentos apenas no campo do comércio 524 novas lojas abertas no Estado no saldo total até setembro desse ano no mesmo período é importante lembrar que na Bahia governada pelo Rui Costa foram fechadas 260 lojas e uma geração total de emprego de mais de 111 mil novas vagas no nosso Estado tudo isso foi importante tudo isso prepara o Estado para reformas importantes mas infelizmente a gente bateu no teto a gente bateu no teto do que era possível fazer apenas com uma inovação e uma qualidade na gestão a gente bateu no teto e precisa ir além porque mesmo com todas essas melhorias Minas Gerais ainda está num buraco e num buraco profundíssimo Minas Gerais ainda deve mais de 100 bilhões de reais à União Federal ainda tem cerca de 30 bilhões em restos a pagar calote na praça mesmo deixado pelo governo anterior e ainda tem um déficit mensal superior a um bilhão de reais essa é a nossa realidade e é essa realidade que a gente precisa mudar a solução apontada pelo governador foi o regime de recuperação fiscal e suas reformas estruturantes e a gente está vendo aqui hoje na audiência várias críticas a isso a audiência se propondo inclusive a apresentar alternativas ao regime e fiz questão de vir fiz questão de vir porque sou do partido do governador porque sou vice-líder de governo porque tenho relatoria de alguns dos projetos do RRF na comissão de constituição e justiça mas principalmente fiz questão de vir para poder escutar a população e enriquecer o debate e buscar soluções melhores para o nosso estado ter a certeza que a gente não é o dono da verdade nem o detentor das soluções perfeitas mas que a gente precisa constantemente construir soluções conjuntas e das anotações que fiz verifiquei aqui que algumas sugestões foram apresentadas vi várias críticas mas poucas sugestões essa foi uma parte um pouco frustrante mas as sugestões eu vi um ataque a uma crítica à lei Candir em dois aspectos seja no aspecto da indenização das perdas que o estado teve ao longo dos anos de vigência da lei seja no aspecto da revogação dessa lei vi também a sugestão de auditoria da dívida do estado com a união a sugestão de aumento de impostos mais especificamente da alíquota do imposto sobre doações e herança e da cobrança de IPVA sobre veículos que não transitam nas estradas mas são veículos industriais e também o aumento dos royalties do mióbio royalties da mineração e a revisão de isenções são sugestões valiosas mas eu tenho algumas críticas também vamos a elas primeiro sobre a lei Candir é algo que não depende exclusivamente da gente é algo que depende de uma aprovação no congresso nacional e é uma negociação no congresso nacional que já se arrasta há alguns anos com maior ou menor dificuldade e que ainda não chegou a um termo final é dito aqui que isso geraria 135 bilhões de reais para minas gerais adoraria e lutaremos por isso mas não depende exclusivamente da gente um segundo ponto quanto a auditoria da dívida eu tive informação até do meu colega Virgílio Guimarães que voltou para a assembleia vindo do congresso nacional e que informou que essa auditoria já aconteceu inclusive com uma CPI e que a constatação é de que a dívida está correta e tivemos também nessa questão dos royalties na sugestão em relação aos royalties a CEFEM que é a contribuição que incide sobre o minério ela é de regulação federal talvez Rogério Correia possa nos ajudar mas não é algo que está ao alcance exclusivo do governo de Minas Gerais conseguir e realizar e por fim quanto a revisão das isenções é algo que já faz parte do pacote do RRF feitas essas críticas às contribuições sugeridas é importante que a gente caminhe então novamente que a gente vire o olhar novamente ao RRF para analisar as críticas feitas a eles e desmistifique alguns dos ataques apresentados primeiro dizer que o RRF nos impedirá de buscar os 135 bilhões a lei Candir isso foi sugerido pelo analista do Diese e infelizmente aliás infelizmente isso é falso a informação que foi trazida a essa audiência pública está errada aprovar ou aderir ao RRF em nada nos impedirá de buscar as indenizações a que temos direito pelas perdas da lei Candir e isso eu acho que já afasta um fantasma gigante da discussão que é o medo de Minas Gerais abrir mão de 135 bilhões agora isso é falso segundo ponto foi a sugestão de que se fosse bom assim mais gente teria aderido não teria sido só o Rio de Janeiro é importante que a gente entenda que o regime de recuperação fiscal é quase que a UTI dos estados e que não é qualquer um que pode ir para a UTI há uma triagem para isso vários estados no Brasil estão em dificuldade financeira mas somente três se qualificam para poder ir para a UTI para o regime de recuperação fiscal o Rio de Janeiro que já foi Minas Gerais que está buscando através do projeto de lei 1202 também receber esse tratamento necessário e o Rio Grande do Sul apenas esses três Rio Grande do Norte não poderia aderir ao RF ele não cumpre os requisitos assim como Mato Grosso como foi sugerido e o Rio de Janeiro que já aderiu que benefício teve durante várias e várias apresentações foi dito que se fosse bom assim o Rio de Janeiro não estava lá querendo sair o Rio de Janeiro pode sair no momento que ele quiser a adesão ao regime é voluntária e no momento que o Rio de Janeiro quiser sair ele sai o Rio de Janeiro reclama mas decidiu permanecer no momento que ele quiser sair ele sai Rio de Janeiro permanece no RF porque enxerga mais benefício do que prejuízo com ele e qual seria esse benefício o primeiro deles mais evidente e talvez de maior interesse para os sindicatos é quanto ao próprio servidor Rio de Janeiro no momento em que aderiu ao RF estava com três meses de atraso no pagamento da sua folha três meses de atraso após a adesão esse ano o 13º lá já está garantido isso me parece um bom motivo para que a gente possa aderir ao RF mas não apenas esse há vários outros foi criticado também a questão de que Minas Gerais abriria mão de sua soberania caso aderisse ao regime e também essa é uma informação falsa lamento que tenha sido uma informação apresentada com caráter oficial dizendo que Minas estaria delegando poderes do seu executivo do seu legislativo para um tal conselho de supervisão é falso o artigo 7º da lei complementar número 159 define quais são as atribuições e as competências desse conselho de supervisão e em nenhuma delas tem nada sequer parecido com as atividades de legislação de fiscalização e de execução de política pública que Minas Gerais preserva o que o conselho faz meramente é elaborar relatórios e recomendar ações apenas a única coisa realmente executiva que ele pode fazer é contratar consultoria com recursos da União Federal isso nem onera nosso estado então afastado essa questão da soberania afastado o receio de que isso evitaria a lei Candir afastado o mito de que isso é ruim para todo mundo tanto que o Rio de Janeiro quer sair vamos analisar o que são os atos do RRF e talvez a gente possa perceber como eles são importantes aqui é dito de que o RRF significará menos servidores para educação e para saúde porque ele vai congelar concurso falso há uma previsão no artigo 8º incisos 4 e 5 da lei complementar número 159 que determina a possibilidade de contratação para suprir cargos de vacância então se um servidor da saúde sai a gente pode colocar outro se um servidor da educação sai a gente pode colocar outro não haverá essa ameaça de que a gente aderindo ao RRF ficará proibido de suprir o pessoal necessário para esses serviços essenciais foi dito também que o RRF significaria menos investimentos nas áreas de educação de saúde de segurança em razão do teto de gastos também é falso porque determina o teto de gastos uma adequação da despesa com a inflação mas sem dizer qual rubrica será afetada e por que que isso é importante porque sem dizer qual rubrica a gente pode tirar recursos de uma área e colocar na outra a gente pode priorizar educação saúde segurança como sempre deveria ter sido para que não falte recursos para essas áreas em contrapartida outros setores serão que ser enxugados e ainda bem ainda bem que outros setores serão que ser enxugados porque foi o inchaço do restante da máquina que colocou em risco e sob ameaça esses serviços tão essenciais ao cidadão foi o inchaço de outros setores que espremeu toda a capacidade de investimento do Estado para que o Estado se limitasse a pagar folha e é isso que o Estado faz hoje ele se limita basicamente a pagar folha de salários porque 80% de tudo que ele arrecada é destinado para pagamento de servidores ativos e inativos e quando tanto dinheiro assim é destinado ao pagamento de servidores duas coisas muito importantes acontecem a primeira é que falta dinheiro para o custeio de outras áreas incluindo da segurança e a segunda é que quando tanto recurso assim é canalizado para pessoal entra em vigor em aplicação um dispositivo da lei de responsabilidade fiscal que tem consequências desastrosas para o funcionalismo e até para o cidadão que vai ser atendido e é esse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal que é o principal elemento talvez para essa audiência para esse público para nós aqui reunidos que faz com que o rrf seja tão necessário vamos ver o que é foi dito como as únicas vantagens do rrf que ele promove a suspensão dos juros da dívida do serviço da dívida pagamento da dívida da união e que ele promove a suspensão das regras da lei de responsabilidade fiscal sobre os juros da dívida com a união por mais que possa parecer perfumaria etc são 8 bilhões de reais por ano que Minas Gerais têm que desembolsar 8 bi a gente tem um déficit de 13 se a gente puder economizar 8 bi durante o período necessário para a gente reestruturar esse estado é uma ajuda essencial e mais do que bem-vinda isso fará toda a diferença a gente ter durante 3 anos um alívio de 8 bi para os pagamentos do estado mas o segundo ponto talvez seja mais relevante para os senhores para as senhoras que é a suspensão da aplicação de algumas disposições da lei de responsabilidade fiscal quais delas mais especificamente a regra que determina a obrigatoriedade de adequação das despesas de pessoal ao limite de 60% da receita corrente líquida no intervalo de 8 meses hoje a gente tem 80% de comprometimento da receita corrente líquida com despesa de pessoal a gente vai precisar em 8 meses chegar no limite de 60% e como que isso vai ser feito a constituição federal estabelece como isso vai ser feito a constituição federal estabelece que isso vai ser feito através do enxugamento de 20% dos cargos comissionados da demissão de todos os servidores em estágio probatório e da demissão de servidores estáveis concursados e para a gente chegar no limite de 60% qual que vocês acham que é o percentual de servidores que vai ter que voltar para casa e perder o sustento 46% de toda a folha ativa de Minas Gerais isso é o que pode acontecer se Minas Gerais não aderiu ao RRF o estado quebra os servidores voltam para casa os cidadãos ficam sem atendimento é isso que a gente quer evitar é por isso que o RRF é tão importante eu espero que dessa audiência a gente saia com a consciência de que bom para o servidor realmente bom para o servidor é a gente colocar as contas em dia a gente aderir ao RRF permiti-los preservar seus concursos e seus empregos e com o tempo retomando a qualidade de investimento do estado a gente ter novas medidas que requalifiquem o serviço público para o cidadão senhora presidente eu ainda tenho a palavra pessoal nós vamos abrir daqui a pouco para a participação da plenária vamos deixar o deputado Guilherme trazer as suas considerações e nós vamos dar sequência muito obrigado presidente eu sei que a informação é chocante eu sei que é uma informação que todos queremos evitar e eu posso dizer que eu tenho feito diariamente aqui nessa assembleia a minha parte para evitar que esse cenário aconteça em Minas Gerais eu tenho apoiado o RRF desde o primeiro dia e eu espero que os colegas percebam a gravidade do momento e percebam o risco para o funcionalismo público em evitarmos o RRF em fugirmos do RRF porque 46% poderão ter que voltar para casa no intervalo de oito anos senhora presidente é isso que queremos evitar em Minas Gerais senhores convidados público presente é isso que queremos evitar em Minas Gerais e é por isso que nós contamos tanto com essas colaborações que a gente pode perseguir paralelamente a adesão ao regime quanto também com o apoio dos senhores e das senhoras para que a gente aprove o regime e afaste essa ameaça dos 46% em Minas Gerais muito obrigado Obrigada deputado Guilherme para suas considerações deputado estadual e membro efetivo aqui da comissão de administração pública deputado Raul Belen Boa tarde a todas boa tarde a todos agradeço a deputada Beatriz Serqueira que preside essa audiência pública pela pela proposta de estarmos debatendo aqui e nessa rodada com representantes dos servidores públicos de Minas Gerais que todos aqui têm a grande preocupação de ser os mais afetados em relação ao regime de recuperação fiscal quero cumprimentar o deputado Guilherme da Cunha deputado Virgílio Guimarães deputado federal Rogério Correia que nos prestigia aqui com a sua sua presença quero cumprimentar a todos na pessoa do Jefferson que representa aqui o Cinde Eletro bem gente é muito importante esse debate que nós estamos tendo aqui hoje eu posso dizer a vocês que logo que iniciou a discussão sobre a venda da CEMIG o que nós fizemos foi unir um grupo de deputados aprovamos em uma comissão em uma comissão aqui da Assembleia e fomos em loco ver a situação da Enel no estado de Goiás nós estivemos lá eu estive lá e vi uma calamidade completa em relação ao serviço prestado por essa empresa a população reclamando muito foi alvo de uma CPI que se encerrou agora em relação à gravidade dos descumprimentos do contrato celebrado pelo governo de Goiás com essa empresa então nós voltamos de lá trouxemos a comissão parlamentar de inquérito que veio aqui nessa casa expôs também em audiência pública tudo o que está acontecendo lá em Goiás e da parte desse deputado aqui eu posso dizer a vocês que da mesma forma eu pretendo fazer que nós possamos ir ao estado do Rio de Janeiro e possamos esmiuçar uma questão que é tão importante para todos nós nós não estamos falando de uma questão que é só para os próximos anos nós estamos falando de uma questão que praticamente vai impactar o estado de Minas Gerais por uma vida inteira então é importante que os deputados dessa casa além desse tipo de audiência que é muito salutar que está sendo realizada aqui hoje que nós possamos esmiuçar os detalhes do regime de recuperação fiscal especialmente com aquele que é o único estado que até agora aderiu ao regime de recuperação fiscal que é o Rio de Janeiro foi dito aqui nessa nessa audiência que me chamou muito a atenção alguém dos participantes falou em relação a mais de 4 milhões de pessoas em Minas Gerais abaixo da linha da pobreza isso é muito preocupante para todos nós nós precisamos entender que isso é responsabilidade de um governo do estado sim eu digo desde o início quem casa com a viúva tem que assumir os filhos nós sabemos que houve uma gestão houve gestões em Minas Gerais desastrosas que comprometeram muito a vida das pessoas comprometeram o salário dos servidores públicos de chegar ao ponto como disse aqui o deputado Guilherme da Cunha que é uma verdade que o governo do estado se apropriou indevidamente do recurso do servidor porque não pagou o empréstimo consignado e o nome de muitas pessoas foi para o pau então isso é uma coisa extremamente grave mas nós precisamos aqui levar muito em consideração a questão que foi levantada em relação a dívida do governo federal conosco através do me falhou aqui me ajuda da lei Candir a gente fala tanto nela e agora me falhou da lei Candir que são 135 bilhões de reais por que não fazer um encontro de contas por que não ora se eles alegam que nós devemos a ele 80 bilhões de reais de juro de agiotagem porque o que o governo federal pratica com Minas é agiotagem e aqui acho que foi a senhora Antonieta que disse o governo de Minas não pode ficar de joelhos para a união como nós estamos nós somos um estado de tradição nós somos um estado de políticos que buscam resposta para os problemas nós não podemos nos acovardar da forma que está acontecendo então nós precisamos sim criar essa situação e aqui está o deputado federal Rogério Corrêa que eu tenho certeza que os deputados federais de Minas boa parte deles devem estar questionando essa situação nós precisamos sim de um encontro de contas por que o governo federal pode nos cobrar e nós não podemos cobrar o governo federal situação extremamente esdrúxula nós não podemos aceitar isso eu quero aqui está aqui falando em relação a uma questão que foi levantada pelo Tiago estava aqui sentado ao meu lado ele falou em relação aos benefícios tributários que sobre o que pode acontecer em relação ao regime de recuperação fiscal a proposta do regime de recuperação fiscal é que corte os benefícios tributários especialmente aqueles que têm mais de 10% mas a informação oficial que foi nos passados pelo secretário de Estado é que hoje Minas Gerais é o terceiro estado da nação que tem menos benefícios tributários isso é uma informação oficial dada pelo secretário Gustavo Barbosa então isso seria uma coisa praticamente café com leite dentro desse regime de recuperação fiscal que o Estado não está acima do que o regime permite uma outra questão também apontada pelo Tiago que eu concordo com ele plenamente minério só dá uma safra gente minério só dá uma safra e nós infelizmente não temos feito uma política pensando no futuro nosso minério vai acabar e o buraco vai ficar em Minas Gerais já está ficando nós tivemos 300 pessoas mortas recentemente num crime cometido pela Vale então isso são coisas que vem acontecendo no nosso estado começou com pequenas proporções e vai aumentando o grau das proporções e o que que isso tem rendido para Minas Gerais o que que isso tem rendido para Minas Gerais foi colocada aqui a questão do nióbio também acho muito justo ora o nosso nióbio sai daqui para gerar emprego e renda na China e no Japão por que que nós não temos condições de criar esses empregos aqui acho que isso é uma fala de quem realmente quer colocar esse estado para frente isso é uma fala de governo empreendedor de governo inovador nós precisamos começar a discutir isso gente falando aqui em relação a CEMIG que eu quero que está dentro da questão do regime de recuperação fiscal eu não vou tratar das das demais porque eu não estudei a fundo ainda a questão COPAS a questão CODEMIG mas tratando da CEMIG que a gente tem ouvido aí os absurdos de todos os membros do governo falarem mal de uma empresa que nós não podemos nem mensurar o que vale porque é muito dinheiro dos mineiros que estão enterrados ali gente nós não conseguimos é imensurável o valor da CEMIG se a gente for ver tudo que foi investido pelos mineiros dentro daquela empresa e agora simplesmente falar que a CEMIG é um lixo a CEMIG não prestava porque estava na mão do PT não valia nada a CEMIG mas agora está na mão de um novo governo nós estamos esperando o resultado da CEMIG gente se a CEMIG está ruim desse jeito manda o presidente embora manda o presidente ele não está olha o governador o governador tem falado o seguinte a empresa quer ligar a energia para poder estabelecer lá um painel solares a CEMIG não liga mas quem manda na CEMIG manda o presidente da CEMIG embora até porque ele já precisa ser mandado embora eu vou contar aqui para vocês aqui uma situação aqui tem muita gente da CEMIG e existe a declaração de princípios éticos e o código de conduta profissional da CEMIG e eu vou ler ele aqui vocês vão identificar que muitas coisas dessas estão sendo praticadas não realizar proselitismo político ou religioso nos locais de trabalho ou durante as atividades empenhadas em nome do grupo CEMIG tem gente que está convencendo vocês de vender a CEMIG não tem? e que está falando da CEMIG 24 horas não expor de forma negativa seus colegas de trabalho ou a empresa está acontecendo? respeitar e disseminar as diretrizes do código a todos envolvidos no cumprimento de atividades pertinentes ao grupo CEMIG interceder junto a seus superiores hierárquicos ou canais permanentes de comunicação dedicados ao recebimento de denúncias sempre tomar conhecimento da prática de atos não conformes ou ilegais todos os destinatários do código tem obrigação de conhecer o seu conteúdo não podendo alegar seu desconhecimento proteção da imagem da marca e da reputação e do patrimônio isso eu não vou nem entrar na porque o que nós já perdemos de valor da CEMIG nesses escrachos que tem sido feito com a empresa quem vai pagar isso é o que eu estou te falando tem um deputado o deputado Sábio Souza Cruz ele falou que mudou aquele ditado de quem desdenha quer comprar quem desdenha quer vender quem fala mal quer vender não divulgar ou comentar seja para imprensa ou em redes sociais informações que possam denegrir a imagem da empresa então gente está tudo aqui na quinta-feira passada o governador de Goiás deu ultimato na Enel foi atrás do governo federal falou não tem como prosseguir mais nós queremos romper ela não cumpre nada e com todo o respeito ao estado de Goiás Goiás é um estado muito pequeno perto do nosso e a CELG não tinha nem comparação com a CEMIG com o patrimônio que nós temos a CELG mal conseguia pagar ICMS para o estado assim como a do Rio Grande do Sul lá que foi vendida mal conseguia era devedora do estado agora a CEMIG não a CEMIG aplica dinheiro no governo do estado a CEMIG tem todas as condições a CEMIG tem todas as condições de buscar recursos no mercado econômico para poder garantir a geração de energia que eles estão falando a CEMIG vai perder a geração de energia mas cadê a nossa cadê a programação estratégica da CEMIG como empresa é só vender só vender só vender e quem vai decidir se vai vender não são os deputados não gente a lei diz que é o povo é o povo de Minas Gerais que vai definir se vai vender ou não e eu concordo plenamente com isso o patrimônio o patrimônio é do povo tem que ser realizado sim a consulta popular o povo é que vai decidir não são os deputados não nós representamos o povo aqui mas ninguém melhor do que o próprio povo sei lá são 15 milhões de mineiros que tem condição de votar que eles votem e escolhem se quer vender a empresa ou não e assim nós temos que fazer as políticas de Minas Gerais ouvindo a população do Estado porque nós estamos tratando da vida do povo de Minas Gerais muito obrigado senhora presidente era o que eu tinha para considerar muito obrigado a todos nós vamos ouvir agora as considerações deputado estadual Virgílio Guimarães obrigado deputada Beatriz deputado Belém deputado Rogério Corrêa companheiros companheiros sindicalistas serei pontual nas questões em primeiro lugar é importantíssimo deixar claro que a Copasa a Semig o item da Constituição Mineira que determina um referendo popular se alguém quiser mexer nessas empresas dizer que todas as questões são intocáveis eu só não falo que elas são intocáveis que elas podem ser tocadas melhor para melhorar a Semig e eu acho que o momento é importante para defender como nós devemos fortalecer a Semig e a Copasa instrumentos importantíssimos para o nosso desenvolvimento e a Semig ela pode mesmo não sendo alienada vendida ela pode ser destruída nós estamos assistindo agora o risco dela perder três usinas perder é de graça como se perdeu quatro no passado vai para o governo federal fazer leilão e levam tudo não fica nada nem para Minas nem para a Semig vejo aqui várias pessoas da Semig eu acho que nós devemos debruçar com muita atenção sobre isso tem muita coisa que faz parte do patrimônio da Semig que foram aquisições feitas até hoje não se sabe porquê não se sabe porquê o que a Semig tinha de investir em um monte de lugar não tendo como investir aqui não vou só citar light participação não sei um monte de coisa que tem aí eu acho que para fortalecer a Semig tem que concentrar o investimento na Semig eu acho que tudo isso tem que ser feito porque não é para o governo do estado gastar tem os penduricários da Semig que puderem ser vendidos devem ser vendidos para fortalecer a Semig para investir na Semig na sua atividade fim que é geração transmissão e distribuição aqui em Minas Gerais onde tiver muita importância podemos até deixar mas esse é o princípio geral fortalecer a Semig defender a Semig creio que a parceria com a iniciativa privada se é que ela existe se é que ela existe que era tão boa assim por que que ela não se manifesta sobre as três empresas que nós estamos para perder aí eu quero ver se eles colocam dinheiro aí eu quero ver se querem de fato parceria com o setor público parceria com a Semig aí sim é correto uma parceria em Minas para que a Semig não perca o seu patrimônio e não acabe sendo sucateada no momento em que nós precisamos de defender a nossa estatal para não falar da Copaz evidentemente isso é também uma medida importante mas como isso ficou para o ano que vem a discussão sobre essa questão da lei e aí eu quero manifestar minha completa concordância com aqueles que disseram aqui que nós temos que buscar alternativa temos que votar um substitutivo global não acho que tem que aperfeiçoar aqui e ali vamos fazer uma emendinha aqui e ali nada disso devemos buscar agora nós temos o que dizer sobre aquilo é claro que sim é claro que temos o que dizer sim é claro ficar acreditando que nós somos os trabalhadores enfim todos os partidos populares progressistas de esquerda não tem o que dizer tem o que dizer sim e tem que dizê-lo tem que dizê-lo através de uma proposta clara eu defendo vários pontos aqui mesmo na questão da mineração eu acho por exemplo só para dar uma questão aqui eu acho que a Vale já virou um ativo tóxico a Vale já incorreu em todos os equívocos que permitem tranquilamente não estou falando aqui em comunismo discussão ideológica socialismo se fosse por isso seria um reforço mas a Vale pela legislação em vigor é uma empresa inidônea e a empresa inidônea ela tem que perder os direitos minerários dela os direitos minerários na Vale pelo menos no quadrilato ferrífero de Minas Gerais tem que voltar para o domínio público e se nós quisermos a participação da iniciativa privada na mineração ela ela chamando 49% de participação e isso ia gerar mais de 36 bilhões de reais numa chamada pública tem essa mania de falar inglês num IPO que pudesse ser feito e aí sim entraria dinheiro para o Estado aí sim seria a maneira correta de chamar a iniciativa privada para participar e para a gente moralizar a extração mineral em Minas que ela tem que ser feita sim mas tem que ser uma extração mineral responsável tem que ser uma extração mineral pensando no equilíbrio entre o patrimônio histórico geográfico patrimônio cultural mas sobretudo sobre a natureza a mata atlântica as nascentes as nossas águas e principalmente ainda sobre as pessoas que tem que conviver a mineração aqui ela não é o estilo de outros países onde ela fica isolada aqui no quadrilado ferrível mineiro a mineração ela ela é misturada com as pessoas com as nascentes com o nosso patrimônio com as nossas cidades com a nossa qualidade de vida ambiental e tudo isso isso não pode ser feito pelo interesse de uma empresa que remunera os seus diretores pelo resultado uma busca incessante e criminosa por resultados que leva aos desastres que nós assistimos esses hecatomes que nós assistimos aí em Mariana e em Brumadinho elas se repetem em grau menor todos os dias então nós temos que repensar o nosso modelo não estou falando a questão da Vale como um todo quer dar uma solução aqui e agora aqui e agora nós temos e mesmo nas leis que estão tramitando na Assembleia nós temos que ter uma atenção sobre elas também porque se vamos pensar na questão fiscal nós temos que analisar a tributação nossa atual tem muito vazamento aí não vou falar sobre os 10% aí que a lei 159 determina até porque a maior parte das questões já foram resolvidas no governo passado no governo de Minas a lei 159 determina a redução de 10% nas concessões ilegais pelo que eu saiba desde 2017 para cá não tem mais concessão ilegal em Minas pelo que eu saiba pelo que me informa os membros do governo passado e até desse ano então não adianta pensar nós temos que pensar onde estão os nichos que a gente pode aumentar a tributação não é só pegar os 10% que a lei manda de anular concessão falsa mas aonde está um nicho que a gente pode corajosamente dizer é um nicho que pode e deve ter uma crespo em sua carga por que não por que não tem que apenas corrigir o ilegal como diz a lei por que nós temos que obedecer essa lei eu fui eleito pela legislação eu quero reconhecer onde a gente pode de fato por exemplo na questão do IPVA das grandes locadoras e é um nicho importante que pode ajudar a resolver muita coisa então é um momento é um momento na questão das exportações é uma discussão mais complexa e eu não vou entrar aqui mas eu acho nesse momento se nós temos a intenção de vender o nióbio eu acho que é um momento inadequado para taxar as exportações porque aí quem vai pagar é para nós mesmos o Estado claro que o mercado vai deduzir do seu lance aquilo que for tributado depois então mas o minério de ferro com o valor que estão as cotações o preço plata está batendo perto de 100 quando o desastre lá o ECA tombe o crime lá de Brumadinho estava em 78 já está em quase 100 a cotação do minério sem contar o câmbio extremamente favorável nesse momento comporta sim uma tributação eu defendo que seja aplicado o imposto de exportação o imposto de exportação é muito melhor do que o ICMS para exportação muito melhor muito melhor que ele é ágil ele se nós pensarmos em imposto de ICMS no nióbio no café soja e e minério ferro e tem que mudar a construção esse ano se conseguir mudar esse ano fazer a lei do ICMS ano que vem para cobrar em 2022 sinceramente e o imposto de exportação ele já existe ele está aí ele é de 30% minério de ferro e pode ser aplicado amanhã ele é instantâneo ele é regulatório ele é feito para disputa comercial então tem que forçar isso ele pode vir para a mina sim nada impede a condição federal não impede então eu acho que a gente deve fazer as lutas aí lei candir fazer essa discussão toda mas esse negócio para 2022 eu quero para a semana que vem eu quero pegar o minério de ferro e taxá-lo é agora é de imediato é a partir de amanhã não tem nenhum impedimento constitucional nem legal para que não seja isso temos que cobrar se o governo federal quer nos cobrar que cobremos o governo federal aliás não precisa nem de um decreto presidencial basta uma resolução basta uma resolução do conselho monetário nacional e mais nada é o banco central fala pode e acabou e cobra amanhã não tem anterioridade não tem noventena não tem nada é só pegar e cobrar eu acho que a gente deve partir para cima o conselho monetário nacional pode fazer e a gente fica aí fingindo que não está vendo que esse banco central é subordinado dos interesses do que os banqueiros os minerais é tudo misturado tudo junto e eu acho que nós devíamos fazer uma pressão para tributação imediata aproveitando enquanto a cotação está alta enquanto o câmbio está alto é agora porque quando cai não adianta porque aí você diminui a produção diminui a exportação se o câmbio e a cotação não permitirem uma taxação não adianta você taxar porque o mercado internacional de commodities os preços são dados pela sua formação internacional você não consegue vender acima então se o preço não suporta uma determinada taxação uma determinada tributação você consegue simplesmente reduzir a sua produção reduzir a sua exportação e assim reduzir a sua produção em vez de arrecadar mais acabar arrecadar menos por isso acho que nós temos que ter minério hoje ele suporta os 30% hoje ele suporta não é os 12% do CONFAS não hoje ele suporta 30 alguém faz só o aumento da cotação de 78 para 99 eu acho que está agora já dá uma diferença apreciável e o dólar que estava 405 está 4,50 então só isso já alterou completamente a questão da exportação e ele comporta de imediato o tributo de importação ele é pode ser o que for muita gente critica mas ele é rápido o mercado internacional tem que ser de decisões rápidas rápidas por isso que a tributação sobre importação exportação você vê o Trump e a China é rápido um faz uma coisa o outro reage não pode ter esses impostos tartarugas feito o ICMS ele é inadequado ele é péssimo para isso ele é péssimo para a guerra comercial ele é péssimo porque ele não tem rapidez nenhuma gasta dois anos para ser implantado depois você implanta não mexe mais é um desastre enquanto a gente discute eu cheguei aqui estava discutindo já dois anos essa questão de o BT e o ICMS em cima da exportação enquanto o importo de exportação ninguém fala nele então Rogério é um assunto que não é só para o deputado federal não é para nós todos temos que partir para cima do governo federal não é cobrar trilhões para trás podemos até cobrar e eu na verdade nem sei qual é a origem desse valor nunca vi memória de cálculo disso não sei qual a base legal não sei qual a análise econômica que levou a isso mas quanto ao tributo de exportação esse eu conheço esse pode e é agora então vamos nos movimentar para também melhorar o nosso quadro fiscal agora e preparar um substitutivo global para dar uma solução acabada para as questões da crise fiscal de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Virgílio Guimarães passo a palavra agora ao deputado federal Rogério Correia deputado Raul Belém eu vim mais para dar um abraço em vocês matar a saudade aqui da semelha relativa cumprimentar nossos colegas amigos e sindicalistas também um prazer estar aqui com vocês de novo e na comissão de administração pública cumprimentar Virgílio Guimarães a Bia que está na direção dos trabalhos deputado Raul Belém e nosso sindicalista aí na mesa eu Renato um prazer estar com a turma toda aí nosso Sissip Seng Sindy Ut Sindy Eletro está aqui a representação dos servidores como um todo Justiça estão ali os companheiros da Justiça um de todos saúde Sindy Ut está aí também está bom prazer estar aqui com vocês pessoal eu não fiz a leitura ainda do regime não vou dar uma opinião definitiva na questão do regime de recuperação fiscal do Zema embora o caminho apontado de privatização das empresas me parece um suicídio porque você vai abrir mão daquilo que é possível ter algum lucro alguma sustentação do Estado posteriormente a Semig é muito importante para isso eu fico imaginando a Copasa privatizada o que vai ser a questão da água para o povo porque é engraçado esse pessoal pensa muito na cabeça do lucro e como é que isso vai etc mas ninguém pensa no povo se forem privatizadas a Semig a energia a água qual o resultado disso para o povo pode saber que vai ser aumento de energia e aumento de água não tem outra e para os municípios menores então nem se fala porque ali não é filé de lucro então sequer vão prestar serviço não é um um desastre pensar nisso felizmente foi o Vigílio que citou ainda está prevalecendo na Constituição do Estado a obrigatoriedade do do plebiscito do referendo para poder privatizar que foi enviado aqui por Itamar Franco viu Raul eu tive a honra de ter sido relator e como relator nós aprovamos por unanimidade a proibição da privatização das estatais mineiras a não ser que haja um referendo então tem que ser aprovado pelos deputados por dois terços três quintos para depois ter um referendo popular então eu acho que o Zema está fazendo um pouco aí é jogo de cena e a possibilidade creio eu de privatização dessas empresas é mínima então como é que ele vai fazer o regime fiscal sem privatizar esse é um um problema que está posto como é que vai fazer o regime fiscal sem privatização duvido que na cabeça do Paulo Guedes ele tope fazer um regime sem privatização e duvido que a Assembleia Legislativa e depois o povo mineiro vão conceder a ele fazer um processo de privatização para junto fazer um arrocho no povo que é o que vai determinar depois o regime de recuperação fiscal as discussões do Estado elas são são longas eu sugiro até fazer um debate sobre isso de forma mais organizada que pudesse envolver a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa essa questão da lei Candir que hoje é constitucionalizada no relatório aliás na proposta da Câmara Federal que nós fizemos na CPI de Brumadinho nós já apresentamos o projeto de lei aliás uma emenda constitucional alterando a Constituição Federal no sentido de terminar com a isenção do CMS enfim a lei Candir que foi constitucionalizada para o setor de minério até não existem propostas na Câmara de propor de maneira geral todos os produtos exportação de café e etc o que é mais polêmico tem uma bancada ruralista enorme lá e agora com a fragilização dos crimes cometidos da Vale fica vamos dizer mais mais possível e mais viável que você faça a cobrança do ICMS da exportação de minério de maneira geral essa propositura nós já fizemos na CPL está tramitando não basta dizer assim isso é um problema de vocês da bancada federal mineira de aprovar isso lá se não houver uma mobilização do estado e em especial do governador isso não anda e a gente não vê por parte do governo o Zema uma vontade real de alterar a Constituição e taxar de ICMS os produtos exportadores talvez pela concepção do novo para vocês terem uma ideia quando nós votamos isso na comissão o partido que votou contra foi o novo ele votou contra que você voltasse a taxar a exportação de minério ou de qualquer produto isso como posição deles mais ideológica é aquele negócio do estado não entrar então é óbvio que para você aprovar uma emenda constitucional que possa revogar essa ideia de retirar a cobrança de ICMS você precisa de mobilização precisa ter o governo do estado que é um pouco que nós procuramos fazer até aqui na Assembleia Legislativa na legislatura passar de unificar uma posição contrária a lei e fazer e fazer essa renegociação então esse é um dos pontos que tem sido discutido na Câmara Federal acho que a gente podia entrar num debate mais agudo sobre o que fazer com a crise de Minas Gerais e quais as alternativas esse negócio que você vai resolver a crise aqui arrochando o serviço público ou o servidor público não é verdade também eu não estou com os dados na cabeça se você eu vi aqui alguém falar que a máquina está inchada mas façam uma 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 reflexão com o seguinte eu estou sem os dados aqui depois era bom a Comissão de Administração Pública colher esses dados do ponto de vista de pagamento de pessoal qual o percentual que vai para a segurança pública e educação é quase tudo não sei se o Calazan tem esse dado passado se é em torno de é capaz de você juntar segurança pública e educação dá em torno de 80% 83% Virgílio ou Bia do que você paga para pessoal 83% do que é pago para pessoal é com segurança e educação se você juntar mais saúde vai chegar a 90% então essa história de que a máquina do Estado está inchada não é verdade porque a segurança pública não está inchada e nem a educação está inchada a não ser que você vá começar a diminuir o número de alunos de professores arrochar na educação ou privatizar o sistema a mesma coisa de saúde e segurança pública não tem inchaço da máquina você dizer eu vou resolver isso com a máquina que está inchada isso não é a realidade do fato isso não vai acontecer então por isso é que fala em vender mas vender você vende hoje arruma o dinheiro pagou um pedaço lá pagou um desce o terceiro botou agora depois continua tudo igual então isso não é solução nenhuma então é preciso pensar a solução maior qual que é o problema isso depende também de uma concepção nacional sobre o que se quer nas finanças do país as notícias são péssimas as últimas a última semana as duas últimas semanas agora eu estou aqui com a pasta cheia de coisa para estudar a medida provisória 905 que o Bolsonaro mandou para lá agora é uma reforma trabalhista em cima da reforma trabalhista a MP 905 é um desastre completo para os trabalhadores aqui está taxando até desempregado até desempregado vai pagar 7,5% de imposto agora para o Estado até desempregado o Paulo Guedes está taxando é uma medida completamente draconiana essa medida provisória imposto brasileiro junto com ela veio agora a medida provisória 904 que acaba com DPVAT é uma porrada no SUS você vai tirar bilhões do SUS de novo aliás hoje tem uma notícia de que esse feriado em relação ao feriado do ano passado teve um aumento de acidentes com morte de 144% foram aquelas medidas do Bolsonaro de tirar radar tirar isso tirar aquilo agora imagina sem DPVAT sem nada isso tudo vai para o SUS a cacetada são duas medidas provisórias completamente fora do que precisa ser feito no Brasil de retomada de desenvolvimento e crescimento e mandou via Senado porque na Câmara a vida dele está um pouco mais difícil três PECs uma chamada emergencial uma de fundos e uma de pacto federativo que vai ser outro desastre para o país depois era preciso discutir essas emendas constitucionais essas PECs que estão lá mas essa de pacto federativo por exemplo é mais uma economia porca por exemplo até em cima de pequenos municípios Minas Gerais vai ser um desastre completo porque ele acaba com os pequenos municípios para não passar fundo de participação dos municípios ou passar menos junta de novo um retrocesso onde os municípios são pequenos vão juntar de novo virar distrito nas costas dos outros municípios o que vai piorar a situação de pobreza daquele município para economizar um pouco do que ele ia repassar de fundo para a situação do município então o Paulo Guedes ele está com a cabeça de fazer esse tipo de economia parece que é a mesma cabeça do Zema você pensa em fazer um pouco de economia que no geral não garante ao país retomada de desenvolvimento e crescimento econômico sem retomar o crescimento econômico não adianta não há mágica para isso o Brasil teve um crescimento econômico foi exatamente quando dividiu renda por mais que eles queiram dizer que não mas foi isso dividiu renda botou na mão dos pobres conseguiu aquecer o mercado você fez crescer a economia especialmente nos governos do Lula os dois primeiro governo depois no governo da Dilma isso fez que houvesse um crescimento econômico no país ou tem uma retomada de crescimento econômico ou nós vamos ficar enxugando o gelo e mentindo que arrochando as coisas mais ainda nós vamos resolver o problema econômico do Estado ou do país então acho que é uma decisão que precisa fazer mais séria e esse regime que o Zema está propondo eu acho que vai imbicar para baixo o desenvolvimento do Estado qualquer perspectiva de crescimento vai ser soterrado mas para cumprimentar mesmo os companheiros dizer que nós estamos lá na Câmara Federal também à disposição e travar esse debate agora o outro é a reforma tributária também a reforma tributária que está ainda para ser enviada pelo Paulo Guedes não vai tocar no desenvolvimento econômico que seria uma reforma solidária de divisão de renda também não entrou absolutamente nada disso na concepção dele então se nós não tivermos uma luta real uma plataforma de mobilização social infelizmente o caminho é de mais retrocesso no Brasil com repercussão imensa isso aí agradecer obrigada deputado Rogério Correia a presidência vai prorrogar os trabalhos dessa audiência por até duas horas nós vamos nós ouvimos todos os convidados de fato o formato que nós pensamos foi um um seminário em forma de audiência gente porque é a forma regimental que nós temos mas que cumprisse a tarefa da escuta de todas as entidades sindicais eu espero que a gente não tenha deixado sem ouvir nenhuma entidade e essa tarefa então foi cumprida com uma participação importante dos deputados e das deputadas que vieram a nossa audiência numa segunda-feira à tarde eu consulto a vocês se do público que está aqui conosco acompanhando a audiência quem gostaria de fazer uso da palavra por favor três minutos é importante se identificar para o registro aqui da TV Assembleia e para a nossa consultoria boa tarde a todos meu nome é Nilza Maria eu sou servidora pública eu venho de Coronel Fabriciano do Vale do Aço fiz questão de estar presente nessa audiência porque vejo a importância de todos os assuntos aqui abordados mas eu peço a licença para falar em nome dos meus amigos servidores da saúde não abstendo e achando que os outros assuntos não são importantes por que que eu tomo essa liberdade na campanha do Zema eu fiz campanha para ele voluntária não que ele me pediu nem nunca tive com ele mas porque eu acreditava na mudança e eu queria a mudança pus cartaz na porta da minha casa e pus faixa por isso estou aqui e peço aos colegas que levem a ele o nosso pedido que ele dispense um pouco de atenção aos servidores principalmente os algas porque na campanha dele ele usou o sim de saúde para nos fazer promessa promessa essa que ele não cumpriu nenhuma então eu peço a ele respeito com a nossa classe porque nós o respeitando colocando ele aonde ele está muito obrigada obrigada João por favor boa noite a todos e a todas eu sou do sindicato dos economistas do estado de Minas Gerais e como a nossa audiência diz respeito a audiência a alternativas a gente como economista a gente tem debatido bastante lá no sindicato e a primeira coisa que eu queria afirmar é que o Diaese tem razão não é há realmente uma cláusula lá tanto no regime apresentado na lei 159 quanto na que o Rogério acabou de citar do Paulo Guedes que diz que os estados tem que abrir mão de todas as ações que houverem contra a União para receber recursos tem que ficar claro para a população ok? e além disso ainda tem um artigo 91A que foi criado pelo Paulo Guedes agora que cria uma chantagem que diz que só receberá os royalties do petróleo os estados que abrirem mão de ações contra a União então 135 bilhões estão sim nos olhos do Paulo Guedes para que ele não pague e como todos sabem para além do PSL o partido mais leal ao Bolsonaro é o partido novo do deputado que aqui esteve diversas vezes e sempre discute a redução da carga tributária e o problema que nós temos em Minas pessoal é que nós temos um pé 39 por uma arrecadação 37 e eles querem decepar os dedos para que a gente não consiga caminhar e construir Minas Gerais não há como cortar despesas mais no estado de Minas Gerais o que é preciso fazer uma discussão séria sobre os 320 bilhões de reais que a União dá de isenções fiscais Minas dá 14 como o Virgílio disse não tem como diminuir mais mas desses 14 7 a 8 bilhões é lei Candir e o Simples Nacional está certo e lei Candir todo mundo tem que saber que é preciso fazer essa discussão com maior maturidade que o Virgílio está falando de propor um imposto sobre exportação que não seja o ICMS mas voltaria Minas a arrecadar 9 bilhões ano as despesas de Minas hoje somam em torno de 116 a 118 bilhões ano e a receita 110 105 tributária dá 80 90 mas vamos colocar aí é um rombo de 20 bilhões que é exatamente esse tamanho do sapato que é menor a gente precisa é aumentar a arrecadação de Minas como se faz isso não é e também tem razão de EESE entregando a gestão do Estado entregando a gestão do Estado para uma comissão tríplice de dois da União e um do Estado ou como quero Paulo Guedes que cria o Conselho Fiscal da República concentrando os poderes de todos os entes federados e o controle fiscal total na União isso é um absurdo que o Paulo Guedes está apresentando e é por isso na minha opinião que o governo estadual está quietinho em apresentar novas propostas e por último eu queria dizer a vocês o seguinte é preciso portanto refazer o Pacto Federativo o ITCD que foi discutido aqui que Goiás já cobra 8% na Europa é 30% o imposto de renda que aqui a gente faz a discussão que é 27% nos Estados Unidos da América chega a 36%, 37% a cobrança do imposto de renda e quem paga imposto nesse país são os pobres e a classe média é preciso desonerar os pobres e a classe média e aumentar os impostos sobre os ricos nesse país e essa discussão só se faz com o debate profundo com os trabalhadores e com todos para a gente poder avançar é preciso discutir o verdadeiro Pacto Federativo já há uma proposta no Congresso Nacional feita a fim apresentou já uma proposta apresentada pela bancada de oposição o Rogério deve ter pleno conhecimento dela mas não propõe a elevação da carga tributária 32% não dá é preciso aumentar um pouco mais e esses recursos serem encaminhados para os estados para os municípios para que eles possam sobreviver muito obrigado muito obrigada João mais alguma consideração por favor nós vamos até cinco considerações está bem pessoal para retornar à mesa e fazermos os encaminhamentos a pergunta seria para o cidadão que estava aí ao lado que saiu rapidinho quando ele diz que quando ele diz que esse problema vem de outros governos por que que com relação ao governo anterior não se apurou responsabilidade até hoje não se tem responsabilidade sobre a administração do governo anterior eu queria que ele tivesse aí para responder isso aí a senhora tem condição de informar obrigada mais alguém pessoal boa tarde gente não eu tinha pedido a mesa e tinha conversado com a mesa para mim fazer um convite aqui eu tinha conversado na semana passada com Jairo como secretário geral da CUT e eu queria colocar uma coisa aqui acima do que todos falaram os sindicatos todos tanto os sindicatos públicos como os sindicatos da rede privada estão sendo atacados de todo jeito o Sindicute o Sindicute está aqui o Renato então eu tenho comentado muito com a Beatriz eu não tenho falado muito mas eu acho que tem uma pauta extensa toda essa discussão todo esse debate que a gente construiu com a deputada Beatriz e toda a comissão foi no sentido de fazer essa escuta de todos os sindicatos mas o Jairo está com a CUT com uma grande missão que é uma sugestão que eu dei para a CUT com a história que eu tenho e aproveitar aqui a mesa o Virgílio e o Rogério então eu queria que a gente Rogério você com o espaço que você tem a gente iniciasse uma campanha pública ampla em defesa dos sindicatos os sindicatos estão sendo atacados econômica e politicamente em todos os sentidos fragilizando os sindicatos fragiliza a luta e a ação de toda a classe de todos os trabalhadores seja os servidores públicos seja os trabalhadores da iniciativa privada então os sindicatos como instrumento da democracia brasileira estão sendo atacados violentamente então Rogério Virgílio eu queria que a gente nós todos no passado que temos que a gente iniciasse sobre o ombros da CUT uma grande campanha pública ampla geral em defesa dos sindicatos tanto a valorização dos sindicatos da conquista histórica que a gente teve que cada sindicato teve nessa luta e nessa ação eu sei que eu dividi um não deveria falar eu sei que eu desviei um pouquinho o assunto mas eu queria que daqui para frente os materiais dos sindicatos os boletins dos sindicatos as ações dos sindicatos buscassem essa valorização da gente discutir com a população discutir com os trabalhadores a importância do sindicato como instrumento de luta e de ação que no Brasil nos tempos de hoje estão sendo dilacerados destruídos no sentido de atacar esse instrumento que é um instrumento da democracia brasileira então Rogério Virgílio os companheiros todos que a gente conseguiu juntar aqui mais de 20 sindicatos que a gente utilizasse isso agora nesse final de ano para pensar no ano que vem numa grande campanha para valorizar e enriquecer o movimento sindical e os sindicatos desculpe eu ter usado um pouquinho a palavra e obrigado Bia e obrigado nós vamos retornar para a mesa gente vou retornar para as considerações finais passar a palavra para o Frederico Melo para as considerações finais bom então a gente foi chamado de mentiroso e não é sempre não é todo dia que a gente é chamado de mentiroso para além da questão pessoal é importante o debate que é feito então estou fazendo um esforço de deixar de lado a questão pessoal para centrar a discussão no debate e eu espero enfim que a pessoa que falou escuta para esse debate poder continuar bom na verdade um dos pontos questionados foi a questão do Rio de Janeiro o argumento do deputado era o seguinte se fosse tão ruim por que o Rio continua e foi boa essa pergunta porque faz a gente raciocinar a gente refletir e na verdade a gente pode entender que o regime de recuperação fiscal é uma armadilha é uma armadilha em dois sentidos é uma armadilha porque é um pacote como o Tiago meu colega do Diese falou ou seja o Estado tem que aderir a ele por completo não dá para escolher o que do programa do regime ele vai fazer então ele tem que aderir por completo tem que fazer a privatização conter despesa de pessoal diminuir isenção fiscal e por aí vai então ele é um pacote fechado e por outro lado depois que o Estado entra é difícil o Estado sair então é uma armadilha nesse sentido também e por que que é difícil o Estado sair se o Estado para entrar no regime de recuperação fiscal ele tem que abrir mão do questionamento judicial da sua dívida com a União e aí na medida em que ele adere ele tem a suspensão temporária do pagamento da dívida se ele sair do regime ele tem que pagar tudo que ele deixou de pagar de uma hora para outra então o Estado que adere ele não consegue sair porque para ele sair ele vai ter que pagar todo aquilo que ele economizou temporariamente de uma vez só e isso está no corpo do texto da lei então para o Rio de Janeiro sair é difícil porque isso precipitaria o pagamento do serviço da dívida que foi suspenso e o Rio não consegue fazer isso logo a opção do Rio tem sido continuar negociando para tentar enfim melhorar suas condições bom é o outro ponto que foi ressaltado no argumento é sobre o que eu chamei de perda de soberania do Estado de usurpação das atribuições do Executivo e do Legislativo e isso acho que está muito simples basta a pessoa olhar o artigo 7º da lei que vai ver lá que as atribuições do Conselho são monitorar o cumprimento do plano de recuperação apresentar ao Ministério da Fazenda mensalmente relatório vou falar os principais acompanhar as contas do Estado com acesso direto que é a atribuição da Assembleia Legislativa recomendar ao Estado a suspensão cautelar de execução de contrato ou de obrigação do Estado quando estiverem em desconformidade ou seja está usurpando funções do Legislativo e do Executivo recomendar medidas que visem a revisão dos contratos do Estado notificar as autoridades competentes na hipótese de indícios de irregularidades no cumprimento do plano de recuperação fiscal bom o Conselho de Supervisão ele tem dez atribuições que eu insisto usurpam atribuições da Assembleia usurpam prerrogativas e atribuições do Executivo e mais do que isso dão a esse Conselho o poder de recomendar ao Ministro da Economia a extinção do regime de recuperação fiscal precipitando o pagamento do serviço da dívida que foi suspenso então vocês entenderam o Estado de fato quando entra no regime ele fica numa armadilha porque ele fica na mão do Conselho de Supervisão sob o risco de ter que pagar toda a dívida dele de uma hora a parte da dívida que ele economizou naquele período de adesão ele teria que pagar de uma hora para outra e a conta não fecha gente a conta não fecha o regime de recuperação fiscal não resolve o problema fiscal do Estado vamos pensar que a situação de Minas Minas paga mais ou menos 7 bilhões de anos ou pagaria porque na verdade a gente está como eliminar no STF mas Minas pagaria 7 bilhões de anos do serviço da dívida do Estado com a União então vamos imaginar se ele fizer uma adesão por 3 anos 3 e 7 21 bilhões esses 21 bilhões vão engrossar a dívida do Estado e sobre esses 21 bilhões vão incidir juros então não resolve o problema fiscal do Estado porque lá no final ele vai ter que voltar a pagar uma dívida que ficou ainda maior e aí eu concordo com o deputado Rogério Correia que um outro argumento que se utilizou é que o Estado gasta muito com o pessoal mas se a gente for olhar qual é a função do Estado aí a gente pode pensar que dentre essas funções talvez as principais seja educação saúde segurança pública isso consome muito pessoal ou seja as funções do Estado exigem a contratação de pessoal logo é de se esperar que o Estado gaste muito com o pessoal é mais ou menos óbvio que essa é a função do Estado fazer serviços públicos que serviços públicos os quais exigem a contratação de pessoal em relação a lei Candir eu não disse que a lei do regime de recuperação fiscal exige de que o Estado não tente recuperar os atrasados da lei Candir o que eu disse é que fica mais difícil o Estado fazer um acerto de contas com a União em função dos atrasados da lei Candir acerto de contas o qual foi recomendado pela CPI aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais então esse que eu disse e não exatamente o que foi me imputado e por fim eu gostaria para terminar explicitar um pouco melhor o que o Eduardo Couto falou de uma maneira muito elegante ele falou olha está me parecendo ele falou mais ou menos o seguinte para não colocar na boca dele algo que talvez ele não tenha dito a forma como eu entendi está parecendo que o regime de recuperação fiscal é muito mais um projeto de governo do que um projeto de Estado e aí eu vou explicitar um pouco mais isso porque na verdade para o governo Zema do partido novo mesmo partido do deputado que aqui esteve o projeto o regime de recuperação fiscal pode ser um projeto de mandato de um governo ele é um projeto que é de três anos que coincide com o fim do mandato pelo menos do primeiro mandato dele ele ganha um fôlego porque vai ter a privatização de todas as estatais vai ter a suspensão da dívida que é de sete bilhões por ano vai poder fazer uma bela gestão e anunciar para a sociedade mineira que fez um belíssimo mandato porque colocou a casa em ordem então neste caso o prazo do regime de recuperação fiscal é o prazo político do governo Zema e daí a importância que o partido novo tem dada a implementação desse regime obrigado obrigada Frederico a gente tem eu tive muito cuidado na organização dos convidados dessa audiência algumas pessoas assustaram ficou uma mesa meio extensa mas o objetivo era fazer a escuta e eu tenho cuidado de fazer o convite às pessoas que têm a competência e a legitimidade de falar a respeito então a avaliação que o Diese tem feito sobre o regime de recuperação fiscal desde que foi ventilada a possibilidade ainda no primeiro semestre o Diese tem se dedicado e o Diese existe exatamente para isso para nos subsidiar se for para subsidiar o patronato o empresariado eles têm os seus próprios instrumentos e nós temos o nosso instrumento enquanto classe trabalhadora um instrumento que não mente que não omite que não deturpa e nem manipula informação de fato o Diese pela análise criteriosa técnica e competente que faz traz alguns traz algumas as pessoas ficam incomodadas com a consistência do debate que o Diese sempre fez e continua a fazer mas eu não tenho dúvida de que nenhum convidado nessa audiência disse qualquer inverdade muito pelo contrário cada um trouxe seu posicionamento e o conteúdo técnico a ser analisado aqui e a audiência eu a propus exatamente porque eu via que faltava um grupo social ser escutado gente os sindicatos não tem poder econômico para fazer as campanhas publicitárias os sindicatos não são ouvidos com a mesma frequência que o governador do estado é ouvido através da mídia corporativa quem escuta os sindicatos quem escuta os seus posicionamentos essa audiência teve essa tarefa e logo no início eu indiquei qual era a dinâmica ao fazer a proposição dessa audiência então agradeço muito o Jazz que está aqui conosco que é um parceiro importantíssimo e que é um instrumento de leitura da classe trabalhadora é para isso que ele existe o contrário disso patronato empresariado o Pato Amarelo a Fiesp tem seus próprios analistas aí da realidade e a análise da realidade do Pato Amarelo não nos interessa porque essa análise da realidade fez com que a gente perdesse a CLT com que a gente perdesse os investimentos por 20 anos com que a gente inclusive está passando por uma etapa da taxação do desempregado não consigo nem explicar a taxação da pobreza eu não consigo explicar essa situação dessas PECs que nós estamos enfrentando nacionalmente vou passar para as considerações finais do Eduardo gente eu não vou atrapalhar o jantar de ninguém não é 30 segundos só Rogério Corrêna está aqui mas Beatriz uma fala do ministro Paulo Guedes há um tempo atrás ele disse o seguinte se a reforma da Previdência não passasse e que se ele tivesse que pagar essa dívida da lei Candir ele sairia do governo iria até embora do país e é uma pena que ficaríamos muito felizes por sinal mas ele disse também que se essa dívida se a União tivesse que pagar essa dívida o Paulo Guedes nas palavras dele a União quebraria então é interessante a visão do governo federal se pagar quebra mas o ente federado o Estado e aqui a gente não está falando só de Minas estamos falando de vários estados da federação principalmente Minas Pará então o Estado ele pode ficar sem receber o que lhe é devido o seu crédito que está lá na lei Candique essa compensação está prevista na lei Candir então assim a União não pode pagar mas o Estado pode quebrar então essa é a visão que o governo federal tem para a gente e é isso que esse atual governo de Minas Gerais quer fazer com os mineiros nós aceitarmos esse desastre que agora são migalhas nos dizeres dos técnicos dos GES que eles são técnicos respaldados em dados então são migalhas que não vão resolver não vai resolver o nosso problema e daqui a três ou daqui a seis anos o próximo gestor que vier eu não sei o plano do Zema se ele vai se ele pensa em se reeleger mas daqui a seis anos ou três a bomba vai estar na mão do próximo governante então essas as minhas considerações finais obrigado obrigada para suas considerações deputado Virgílio Guimarães alô oi eu até primeiro queria cumprimentar o meu companheiro do GES eu tenho uma formação fui oito anos no GES eu fui o primeiro técnico do GES fora de São Paulo no tempo que o GES nós éramos eram seis lá eu fui o sétimo ver como é que o corpo era pequeno eu fui o primeiro fora de São Paulo e fiquei oito anos no GES mais ou menos meio a meio metade não um pouquinho mais como técnico cinco anos três a diretoria o mandato era três anos deve ser três ainda então eu fiquei oito foi cinco como técnico e três como diretor que não podia acumular técnico e diretor então fico feliz de termos aqui mas eu não poderia deixar de até com esse meu informação é dias e anos é o seguinte a questão fala-se muito do encontro de contas a questão da dívida do Estado com a União que foi negociado ela foi contratada etc ela ela tem um indexador e tem um acréscimo de 6% ao ano então eu vejo uma razão profunda para uma discordância grande contra esse contrato ele é um contrato leonino mesmo mesmo que isso não 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 tenha afetado nem esteja afetando em nada o Estado nesse momento porque como tem um teto de 13% isso vai impactar em 2028 em 2028 e depois então para explicar o aperto fiscal agora isso não não é muito útil a renegociação dos juros etc ou se reduz mesmo o teto ou reduz de fato ou faz um diferimento das parcelas ou então não tem nenhum impacto prático atual porque qualquer que for ele fica acima de 13% o teto é 13% então tem que ter uma negociação maior tem que ter uma negociação maior do que simplesmente aquilo que por várias ocasiões se colocou agora eu queria colocar aqui eu sou obrigado a fazer isso sou obrigado sobre a questão de lei Candir eu acho assim eu vejo sempre alguém falando sobre lei Candir sobre decisão do 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 tribunal sobre esse assunto eu nunca vi isso nunca vi se é que existe alguém é só me mostrar eu vi uma decisão do Gilmar Mendes monocrático depois aprovada pela que determina que reconhece a mora é uma decisão ele fala muita coisa é uma decisão de um parágrafo é de um parágrafo assim bem pequenininho eu tenho aqui ele ele reconhece a mora ele manda o congresso nacional regulamentar o artigo 91 da DCT da constituição é isso a decisão não reconhece dívida não nada alguns interpretam que essa decisão poderá embutir no futuro como existe um parecer que foi apresentado pelo governo de Minas Gerais por um grupo de juristas coordenados pela doutora Misabel Derce que é uma conhecida professora de todos os fóruns internacionais inclusive que isso caso na regulamentação a sua aprovação retroativa demonstre que haveria uma perda essa perda poderia ser alvo de uma cobrança no que se refere a ao que o estado deixou de receber isso não tem lei nenhuma não tem lei nenhuma estou falando aqui numa boa isso não tem lei nenhuma a Assembleia fez uma comissão extraordinária aqui passada tem um relatório eu tenho no bolso aqui depois que inventaram esse negócio de smartphone eu tenho um monte de coisa aqui livro não sei o que filme música eu carrego tudo no bolso não existe dispositivo nenhum a Constituição quando fala tem 16 para 17 anos que a lei Candir não trata desse assunto se a gente revogar a lei Candir hoje não vai impactar em nada a exportação nada esse assunto desde 2003 saiu da lei Candir que é a lei geral do ICMS e passou para um tema constitucional a Constituição diz com clareza o que que pode ser considerado nisso quando a Constituição diz pode A B C e D simultâneo dizendo não pode F H e não pode só pode essas coisas e isso é definido o que a Constituição atual determina é a compensação dos créditos de ICMS dos créditos tem dinheiro nenhum para o Estado não dos créditos e o Estado para honrar ele tem que pagar quem dá o calote caloteado será então para alterar isso tem que ter uma mudança grande inclusive constitucional que a Constituição hoje ela singe a compensação dos Estados a esse objeto de limpar de créditos micados as exportações então esse cálculo eu sei eu sei o que a memória de cálculo que o confasso fez mas é uma reivindicação não é uma dívida só para concluir que já está longo quando o o o o o Supremo definiu que a mora reconhecer a mora do Congresso ou seja que ela deveria ter regulamentado e não regulamentou ela disse se isso não for feito o TCU calcula então para o ano passado o TCU calculou e encontrou o número zero que é óbvio que é zero é óbvio que é zero para 2018 será zero para 2019 que o Estado não paga já é lá da classe alguém pegar o artigo 91 tem escrito um do jeito de receber é pagar Minas não paga e não recebe agora se tivesse pagando o recebimento é um bilhão e trezentos no ano é mais ou menos isso tem nada a ver com 130 bilhões tem nada disso então é só para dizer eu defendi essa posição no governo Lula defendi no governo Dilma nunca no nosso governo eu reconheci que tivesse conta diferente eu tenho que até porque eu tenho uma formação jesiana o jes nos ensinou que a gente tem que ser extremamente rigoroso até para manter a respeitabilidade daquilo que apresenta então o que eu falo é simples se alguém tem alguma decisão me mostrem se alguém tem alguma lei que determina uma determinada compensação me mostrem é só pegar a lei e ler o ônus de mostrar é de quem acha que tem se alguém tem não está em lei nenhuma não está em decisão nenhuma mas tem alguma análise econométrica alguma teoria econômica que mostra que a elasticidade seria uma loucura mas se tiver algum estudo que desconheça a elasticidade a elasticidade de de commodity que ela suporta a tributação sem afetar a quantidade me mostre eu nunca vi eu tenho eu tenho mais de 30 anos que eu sou um economista tributarista eu era economista do dieze aí fui eleito eu entendi sindicato trabalhador relações de trabalho essas coisas quando eu entrei para constituinte em 87 eu entrei para comissão de orçamento finanças e tributação fiquei nisso até hoje até hoje o que está na constituição aliás sobre a reposição eu fui o autor e porque eu era relator e emenda de relator foi o que eu fiz então com isso eu encerro minha observação por um dever de honestidade intelectual da minha parte é o meu pensamento não é uma disputa política não é nada é apenas um dever que eu sinto de uma formação que eu tenho e o conhecimento que eu tenho eu acho que essa ideia é boa para uma luta com o governo federal cobrar e tal e tal e tal mas fiar que nós vamos receber que vamos ter uma vitória jurídica nisso eu acho sinceramente um exagero obrigada deputado Virgílio Guimarães nós agradecemos cada sindicato que compôs esse debate fizemos quase cinco horas de atividades fazendo essa escuta do movimento sindical e nós enfrentamos Fred exatamente essa ideia de que nós nunca somos competentes o suficiente para conversar sobre as coisas do Estado nós que fazemos o serviço público prestamos o serviço público estamos ali no dia a dia lutamos por concursos públicos lutamos para ter orçamento para as políticas públicas das áreas que nós representamos mas nós nunca somos competentes o bastante para debater aquilo que é fundamental para a continuidade dos serviços públicos e para a população eles tentam sempre construir um abismo como se nós servidores públicos Renato não fizéssemos parte da população e que nós uma professora que ganha de vencimento básico 1982 reais é uma privilegiada e por isso a reforma da Previdência era tão necessária eles constroem uma falsa ideia de que o privilégio estaria no serviço público a ser combatido e tentam portanto nos afastar do diálogo com a população e quando nós fazemos o diálogo nós somos ideológicos nós temos bandeira mas eles não têm quando eles defendem a escola privada ou a privatização da educação ou da saúde ou S na saúde não é ideológico mas nós quando queremos o SUS somos ideológicos então é uma coisa estranha das pessoas acharem que nós não temos competência para debater o Estado e de que o nosso debate é um debate desconectado da vida do povo eu estou para entender se nós teremos um ano tão ruim quanto o ano de 2019 todo dia a classe trabalhadora perdeu algum direito e as pessoas ficam em bolhas ou em redomas como se nós temos um presidente que acha que o seu povo não passa fome nós temos um presidente que acha que o óleo era da Venezuela ou que a Amazônia foram as ONGs foi o Greenpeace que jogou óleo e que pôs fogo na Amazônia nós estamos nesse estado de coisas a situação ela é gravíssima ela é gravíssima e nós precisamos no mínimo nós temos o direito de denunciar e de interromper esse ciclo de miséria e de exceção que querem impor ao nosso país às nossas famílias à população eu só nos considero privilegiados de estarmos aqui pelo nosso direito de fala aqui hoje porque existem milhares de pessoas que passam por violações de direitos e que não tem a condição de estar aqui no auditório com o microfone com transmissão pela TV Assembleia para dizer da violação de direitos da ausência de trabalho do desemprego do gás de cozinha que não consegue pagar da gasolina que não consegue pagar dos problemas reais que não consegue que não consegue que o estado e ninguém lhe dá solução aí eu acho que é o nosso único privilégio termos a condição de estarmos aqui e falar por nós e por todas essas pessoas então quero agradecer aos sindicatos que vieram como eu disse a gente fez uma dinâmica da escuta dos sindicatos faremos a discussão me espanta não deveria me espantar porque representando o que representa mas a campanha de depreciação que o governo do estado está fazendo com a CEMIG com a CEMIG se eu tivesse a oportunidade de estar cara a cara com o governador eu perguntaria isso por que a energia desculpe o trocadilho que o senhor gasta para depreciar a CEMIG o senhor não tenta gastar para resolver os problemas o senhor está há 11 meses sendo responsável pela CEMIG ele fala como se não fosse governador do estado ele fala como se a presidência da CEMIG não fosse sua responsabilidade ele está há 11 meses governando e há 11 meses os problemas da CEMIG são dele porque acabou a eleição o palanque eleitoral ele já se desfez o povo não suporta esse discurso eleitoral um ano depois das eleições o povo quer saídas o povo quer soluções o povo quer emprego mais de 50% da classe trabalhadora mineira não tem vínculo formal de emprego gente se a pessoa não tem vínculo formal de emprego ela sequer está no regime de previdência seja ele qual for está em condições extremamente precárias e agora será taxado no seu desemprego porque é essa a proposta do governo federal o governo de Minas não apresentou nada para a população mineira no que se refere a geração de emprego no que se refere aos problemas reais e concretos nós estamos para perder a refinaria Gabriel Passos que é uma refinaria importante para Minas Gerais para a economia mineira não viu uma linha do governo Zema defendendo a refinaria Gabriel Passos o governo Zema não só não defendeu os seus servidores as suas professoras como pediu aos deputados federais que incluíssem os estados e municípios na reforma da previdência para que ele não precisasse fazer a sua própria previdência aqui nós estamos com um governo que não defende o povo é isso que é espantoso não defende a população não defende o povo nós vamos fechar 2019 nós vamos fazer um balanço cada um de nós que ação nós lembramos do governo Zema em 2019 positiva desculpa positiva que gerasse algum resultado positivo para um grupo social amplo e não empresariado e não as pessoas que já detêm poder político e econômico que não precisam do Estado porque essas não precisam do Estado elas compram a segurança elas compram a educação elas compram a saúde elas compram as suas condições de vida porque elas têm poder econômico para fazê-lo então acho que esses são alguns desafios cumpriu plenamente a nossa tarefa agradeço aos sindicatos que aceitaram o desafio de estarmos aqui eu quero te pedir desculpas Fred porque eu não faço isso com os convidados de outras audiências porque quando a gente convida alguém para audiência é um convidado da casa não é? é um convidado da casa e como convidado eu posso discordar eu discordo de muita gente eu acho que a minha tarefa não é? quando a gente tem visões de mundo diferentes mas enfim você era um convidado da autora do requerimento dessa audiência pública eu peço desculpas mas também agradeço enormemente porque eu aprendi que as pessoas reagem àquilo que as incomoda então a sua a sua exposição aqui foi brilhante é o que eu posso concluir das das reações que nós tivemos aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente de todos que nos acompanharam pela TV Assembleia em quase cinco horas de atividades convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratória e aí e aí